Oi gente, os palestrantes estão todos aqui? Camila, Annalícia tá aí, que eu vi, o Eduardo, todo mundo, né? Ok, muito bem, gente, boa tarde a todos e a todas, muito obrigada pela presença de vocês aqui, nós estamos com 263 participantes já nessa tarde de hoje, em nome da Comissão de Psicologia Jurídica, então, agradecer aos palestrantes e aos presentes, novamente vou solicitar que vocês preencham o formulário, eu já postei o link no chat, esse formulário é de extrema importância para nós, da Psicologia Jurídica, também falar que todos os palestrantes desse evento foram democraticamente escolhidos a partir da Comissão de Psicologia Jurídica, esse seminário foi pensado, não a partir de uma cabeça só, mas a partir de várias cabeças, a partir de várias sugestões, todas as sugestões dos membros da Comissão de Psicologia Jurídica foram escutados em relação às indicações dos palestrantes. Convidar todos vocês a participarem das reuniões da Comissão de Psicologia Jurídica, a gente tem feito um trabalho aqui no Conselho, no sentido de fortalecer a atuação e o exercício profissional do psicólogo e da psicóloga nessa área, e sem mais delongas eu vou então chamar os nossos convidados, o tema dessa mesa redonda, da parte da tarde, ainda é eixos reflexivos do Conselho Federal de Psicologia para discussão sobre alienação parental, eu já coloquei os sete eixos aí também no chat, para todo mundo se familiarizar com eles, e esses eixos também estão previstos no formulário. Vou chamar aqui então, para a nossa primeira fala do dia de hoje, o Eduardo Conte Brandão, Então, peraí que eu tô pegando o currículo do Eduardo, ai sumiu aqui, peraí, 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 ai gente, um minutinho. Só um instantinho, deixa eu achar o currículo, se alguém achar aí para mim, pode me... Achei, Karen. Me encaminha pelo WhatsApp, ou então pode ler, Cris, por favor. Eduardo Conte é psicólogo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, coordenador e professor do curso de especialização em psicologia jurídica da AVM-UCAM, professor de psicologia jurídica da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, professor de psicanálise com crianças e do curso de especialização em psicanálise e contemporaneidade, Trauma e urgências subjetivas, doutor em teoria psicanalítica, mestre em psicologia clínica, pós-doutorado em psicanálise, saúde e sociedade, co-organizador do livro Psicologia Jurídica no Brasil, autor do livro Nem Édipo, Nem Barbárie, Atualidades em Psicologia Jurídica e Psicanálise e Direito, Subvenções do Sujeito no Campo Jurídico, Subversões, desculpa, do Sujeito no Campo Jurídico. Bem-vindo. Obrigado. Só uma observação. Os dois livros úteis que você falou, Atualidades em Psicologia Jurídica e Psicanálise e Direito, eu não sou autor, sou organizador. Tudo bem. Bom, eu já vou direto ao ponto que a gente tem pouco tempo de fala e depois será aberto o debate. Mas eu gostaria de colocar alguns questionamentos em relação aos discursos e práticas jurídicas que giram em torno da alienação parental, em torno da alienação parental, mas com o objetivo claro de a gente realizar aqui o debate de ideias sem nenhuma posição radical. Acho que o debate é muito importante. Não precisamos ter ideia acabada de absolutamente nada. certo? Então, gerar esse debate é muito importante porque isso contribui, inclusive, para o progresso da psicologia como ciência. Então, sabemos o quanto que a alienação parental é um tema controverso. Há bem pouco tempo, a psicologia, inclusive, estava sendo convidada a se pronunciar em um debate legislativo sobre uma possibilidade de revogação da lei. E eu acho, assim, de antemão que a posição a ser preservada pela psicologia é impedir que os conflitos de ordem familiar sejam reduzidos à lógica jurídica. A judicialização da vida, em profundidade, é um grande problema a se enfrentar no cenário atual. Então, eu não creio que a contribuição dos saberes psi seja necessariamente se posicionar de uma forma incondicional, em favor ou em desfavor da lei. Eu acho que o mais importante é buscar estratégias de intervenção, cuidado, assistência para as famílias em situação de conflito e que estejam sob a tutela do judiciário. Caso contrário, eu acho que a psicologia corre, ela própria, o risco de ser judicializada e, portanto, se tornar um mero braço da parede judiciária ou ainda pior, das políticas criminais ou de segurança. Sabemos que a judicialização abre caminho para potencialmente criminalizar ou patologizar as relações interpessoais e eu acho que é algo frente ao qual a psicologia deve se posicionar. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que eu acredito que a lei da alienação parental ela corresponde, ela foi uma solução jurídica parcialmente para os emblóglios familiares que adquiriram novos contornos nas últimas décadas, devidos, em parte, às mudanças sociopolíticas, né? Inclusive, a entrada do homem na esfera de cuidados infantis ou outrora destinados a mães mulheres. Então, eu tendo a concordar parcialmente com os argumentos legais daqueles que defendem a lei da alienação parental, ou seja, de que o ordenamento jurídico brasileiro talvez não fosse suficiente para impedir o afastamento injustificado dos filhos e dos netos em relação à paz e avós. Então, ela teria como objetivo garantir e reforçar, inclusive, o cumprimento da guarda compartilhada. Porém, né? Eu destaquei bem minha fala e que minha concordância é parcial porque, em contrapartida, eu acredito que haja uma tendência na lei em colocar em primeiro plano as sanções contra o suposto alienador ou alienadora em lugar do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, se de um lado a lei da guarda compartilhada ela valoriza claramente, expressamente o exercício parental de ambos os genitores e familiares, de outro, a lei da alienação parental ela tende a desqualificar e prevê até mesmo um afastamento daquele que é visto julgado como suposto alienador. Mas existe um outro problema que eu gostaria de destacar e colocar aqui em debate, que é o argumento de que a lei foi criada justamente para aquelas dinâmicas familiares que não seriam alcançáveis pela lei da guarda compartilhada. Como se essas dinâmicas preexistissem ao próprio conceito. Quer dizer, como se elas preexistissem ao conjunto de saberes e práticas jurídicas que avaliam, julgam e punem a situação familiar como alienadora. Isso me faz lembrar da mesma forma com que Foucault dizia que a biografia do infrator Vijay Punir foi introduzida pelos exames disciplinares para fazer crer que o delinquente preexiste ao seu ato. Eu acho que se aplica uma lógica semelhante nesse tipo de argumento. Quando se procura justificar a existência de uma lei para coibir indivíduos que preexistiriam a própria lei. convém lembrar que o sujeito ele não é dado a priori e sim constituído é claro dependendo da perspectiva constituído por estratégias de poder e saber das quais as práticas jurídicas as formas jurídicas são as mais relevantes. E dessas estratégias de poder colocadas em jogo na alienação parental gostaria de destacar uma que eu considero que seja central. não acho que seja uma questão pequena trazer como um eixo transversal de análise a questão da política de questões de gênero. Eu acho que ela vai ela toca numa espinha dorsal de todo um conjunto de discussão que envolve a alienação parental. E se realmente buscarmos as condições de existência de possibilidades de surgimento do discurso da alienação parental da síndrome da alienação parental a gente vai se remeter a um contexto histórico norte-americano dos anos 60, 80 em que houve um movimento feminista de questionamento da família calcada em valores patriarcais. Não vou entrar nessa discussão até tive a oportunidade de expor isso numa publicação do Conselho Federal de Psicologia e também em outros lugares mas pode também trazer isso na discussão esse ponto. Mas não tenho dúvida de que há uma batalha de gênero como pano de fundo do discurso de práticas jurídicas orientadas para a alienação parental e eu acho que essa discussão não interessa apenas a pequenos grupos feministas que também não são pequenos acho que interessa a todos nós e por essa razão tem esse outro maior que adverte que a teoria de Gardner ela transforma a opinião da autora mas pode discutir em patologia a partir do conceito de síndrome de alienação parental o exercício dos direitos ilegais da mulher que em determinada situação defende seus filhos tal teoria ela parte da presunção de má fé sobre a qual recai a suspeita daquela sobre a qual recai a suspeita de alienadora tendo como consequência a que eu cito a autora a desvalorização da palavra da criança e a invisibilidade da violência contra mulheres e crianças bom e aí temos também todos os argumentos favoráveis colocando essa discussão em pauta que eu acho muito importante e diz que o próprio Gardner reformulou a definição original de alienação parental conferiu o gênero neutro ao agente alienador dedicou parte do seu livro à alienação praticada por homens embora ele também afirme que as mães obtêm mais sucesso na prática alienadora em razão do tempo maior que passam com a prole a meu ver tais argumentos não são outra coisa senão a admissão de que as testes de Gardner mascaram essa política de gênero também não me parece muito válido devo admitir o argumento de que o texto legal ele não possui conotação de gênero neutro mas na verdade o que temos aqui em questão é que se trata de uma abstração jurídica em torno do melhor interesse da criança que muitas vezes entra em descompasso com a divisão dos papéis sociais reservados a homens e mulheres a conquista formal da isonomia entre homens e mulheres não foi acompanhada pelo sistema de hierarquia existentes entre os gêneros que podem ser verificados na desvalorização do trabalho reprodutivo nas funções de cuidado na divisão sexual do trabalho no exercício da responsabilidade parental bem como na normalização de relações familiares violentas então devemos levar em conta a tensão existente entre parentalidade e conjugalidade e isso acho interessante discutir porque isso provoca também uma reformulação do conceito das práticas em torno da que a gente entende como alienação parental e eu acho que tem o ideário de igualdade parental ela ele ou fusca um amplo debate sobre as igualdades de gêneros então temos autores que vão dizer que a igualdade parental não é nada mais do que uma construção ideológica sem suposto na realidade das vidas familiares e da divisão desigual do trabalho entre os sexos por isso devo admitir que já há algum tempo me soa como uma violência institucional quando se lança a mão de um bordão e por ser bordão me incomoda mais de que devemos separar as famílias em litígio que chegam aos tribunais devem separar conjugalidade e parentalidade e eu diria que essa violência institucional pode ser ainda maior se se tratar de casos em que houve violência de gênero sabemos que prevalecem ações judiciais de alienação parental contra as mulheres ao passo que as ações de indenização por abandono afetivo são as ações que predominam contra os homens claro a forma que se tem de contra-argumentar com a qual eu concordo digo também parcialmente com uma certa reserva de que isso requer então já que pode haver um mau uso da lei que isso requer então aptidão profissional do perito para identificar alienação parental e assim fazer um diagnóstico diferencial eu tendo a concordar com esses argumentos mas por isso é preciso discutir sobre as consequências de afunilar a prática profissional em torno da busca de uma verdadeira ou falsa denúncia de abuso sexual ou mesmo uma verdadeira ou falsa acusação de alienação parental atendendo assim a estreita demanda judicial e a lógica jurídica que acompanha essa demanda eu acho que cabe interrogar em que medida esse aprimoramento que a própria lei requer que haja essa especialidade se ela vai de encontro com outras teorias e técnicas orientadas pelo amplo e diversificado cabedal de conhecimento que vem do saber da psicologia e da psicanálise ora responder sobre a existência da alienação parental ou do abuso sexual no sistema familiar pergunta é compatível é uma pergunta sincera com a grade interpretativa e a orientação técnica por exemplo da psicanálise da gestalt do psicodrama da análise institucional ou seja daquele campo do qual o psicólogo extrai a sua base de formação profissional antes mesmo de se tornar uma espécie especialista a serviço do juiz então eu acho que essa abordagem crítica em relação das práticas de poder das quais eu assinalei uma delas podem ser outras também que é a questão de políticas de gêneros ela permite analisar inclusive o comportamento da criança de acordo com a realidade concreta das famílias e por isso a gente pode observar inclusive que muitas vezes existe o caráter multifatorial do sintoma da hostilidade que a criança eventualmente pode dirigir contra o seu pai ou sua mãe eu acho que não temos estudos insuficientes no Brasil sobre os efeitos das decisões judiciais com base da liderança parental assim como sobre seus familiares enfim sobre as crianças cabendo a advertência em que não devemos associar o cumprimento da lei com o bem-estar e a saúde mental dos envolvidos podemos ter efeitos colaterais da lei e eu gostaria de caminhar com a conclusão tem outras coisas que gostaria de falar mas que não vai caber nesse primeiro momento temos estudos no exterior temos estudos dois minutos colocando em questão uma lei que foi promulgada na França em 2002 sobre guarda alternada não é guarda compartilhada e que tem provocado profundos problemas de saúde mental sobretudo nas crianças eu sou solidário gostaria de manifestar isso às famílias aos pais mães avós que sofrem um afastamento compulsório por abuso do poder familiar de um outro ou outra pessoa que voluntariamente faz isso extremamente solidário eu sei que são realidades são casos concretos e que há muito sofrimento em pauta mas assim não acho que corresponda nem a totalidade tão pouco a grande maior parte dos casos que chegam às várias famílias então acho que a gente tem que realmente ter um olhar crítico importante questionador e eu gostaria de encerrar com uma citação de um livro bastante antigo mas muito interessante muito importante do Jurandir Freire Costa e Ordem Médica e Norma Familiar que é assim vou terminar com essa frase que a família sofre e precisa ser ajudada não há dúvida não se trata de negar a desorientação e o sofrimento emocional que persegue os indivíduos urbanos às voltas com seus dilemas familiares a dúvida consiste em saber se os remédios propostos ao invés de sanar o mal não irão perpetuar a doença bom então eu queria lançar essas questões e mais adiante pode retomar alguns pontos obrigado Obrigada Eduardo pelas suas considerações pode fechar seu microfone por favor obrigada Cris você quer falar alguma coisa? Não estou a postos aqui caso precise fazer a leitura do currículo Não tá bom eu já consegui aqui já me atualizei aqui com isso obrigada agora eu vou chamar a Cida Alves Cida Alves é de Goiás é doutora em educação pelo programa de pós-graduação da faculdade de educação da Universidade Federal de Goiás em intercâmbio com a Universidade de Barcelona psicóloga do núcleo de vigilância às violências e promoção à saúde da Secretaria de Saúde de Goiânia integrante da rede de atenção a crianças adolescentes mulheres e idosos em situação de violência de Goiânia e da rede Não Bata Eduque administradora do blog Educar Sem Violência e coordenadora do bloco Não é Não Cida a fala é sua muito obrigada Boa tarde Karen agradeço o convite cumprimento a todos que me acompanham nesse seminário e gostaria de falar antes da minha posição como psicóloga eu não sou uma psicóloga que trabalha na psicologia jurídica eu toda a minha carreira foi dedicada a atender vítimas de violência no serviço público então a minha perspectiva é a partir do olhar de quem cuida das vítimas de violência em especial crianças e adolescentes então a partir desse olhar eu quero dizer que eu sou uma pessoa crítica a lei da alienação parental ela foi aprovada a toque de caixa sem uma ampla construção e um aprofundamento das consequências dessa lei nós sabemos que nenhuma lei surge sem um arcabouço teórico e ideológico e nós sabemos que o que pressupõe toda a construção teórica da síndrome da alienação parental são de valores misóginos em que coloca a posição da mulher como inclusive antes do nome de alienação parental o nome chamado dessa síndrome era síndrome da mulher maliciosa então você já coloca um prejuízo na imagem da mulher como se ela sempre fosse alguém que está querendo maliciosamente prejudicar alguém mas em detrimento dos valores sexistas dessa lei sexistas eu quero trazer o sofrimento psíquico que as crianças passam em especial as crianças que estão passando por situações de violências sexuais e domésticas em que quando a mãe é protetora e assume o comando dessa situação no sentido de proteger a criança recorre à justiça recorre numa instância criminal imediatamente ou o acusado ou o suposto autor de violência recorre numa outra vara corre paralelamente às duas situações e nós sabemos que que não existe isenção ideológica no arcabouço do sistema jurídico nós sabemos que a maioria dos nossos magistrados eles têm uma formação patriarcal e machista e que no decorrer dessas histórias o que nós vemos são verdadeiras tragédias quando há um sinal ou sintoma ou casos realmente comprovados de violências sejam físicas psicológicas negligências ou sexuais inclusive com laudos de NL inclusive com depoimentos explícitos o autor de violência recorre à vara de família às vezes algum laudo de um psicólogo de um colega e essa situação é revertida então eu acompanho casos de sofrimento absurdos de mães que na medida que tentaram proteger seus filhos de violências domésticas por parte de um familiar ou do progenitor elas são acionadas judicialmente como alienadoras cerceado o direito da sua maternidade e punida em algumas circunstâncias com a reversão da guarda isso tem que ser visto a partir de um olhar crítico da psicologia a partir de um olhar crítico do sistema jurídico para que nós não coloquemos as crianças a partir de uma lei uma lei que foi construída por bases sexistas misógenas e que agora afeta a vida da criança afeta o direito da maternagem das mães então minha posição é muito clara eu venho de um segmento de defesa de direito de mulheres de defesa de direitos de crianças e o adoecimento psíquico nesta situação de todos os casos que eu já acompanhei de violências contra crianças e adolescentes é o mais extremo e doloroso acompanhar uma mãe que a viu presenciou denunciou buscou a proteção de seu filho ou de sua filha por uma violência seja física psicológica como é o caso standard da nossa menina joana em que a mãe já relatava seguidamente situações de violências e maus tratos a justiça reverteu a guarda entregou a guarda para esse pai que era comprovadamente com exames de ml um autor de violência e o resultado foi a morte dessa criança então eu acho que nenhuma situação que envolve violência contra criança e adolescente tem saída simplista tem uma saída apenas legal e nós já observamos alguns estudos organizados inclusive em outros países como a Espanha já demonstra que a proposta dessa lei que é um dos poucos países que tem uma lei com essa configuração tenta resolver de forma simples uma realidade complexa não quero dizer que não existam situações de violências psicológicas em que um dos progenitores pode cercear a presença e a participação do outro isso existe o estatuto da criança e do adolescente teria medidas para poder mediar essa relação de conflito em que aí está a relação de pais e filhos e eu acho que optamos por uma saída drástica que trouxe mais dificuldades para as crianças e para as famílias e eu acho que mais do que nunca é urgente a psicologia se colocar no divã qual que é nosso papel enquanto profissionais na manutenção de relações opressoras quantos laudos eu acompanhei em que o resultado foi dramático para a vida e desenvolvimento de uma criança inclusive alguns baseados nessa suposta síndrome da alienação parental então meu posicionamento é de uma defensora de direitos de criança e adolescente que há 23 anos acompanham famílias em situações de violência e que infelizmente essa lei aprovada sem uma ampla discussão tem afetado agravado mais ainda as situações de violência de crianças e adolescentes e estigmatizado mães protetoras mães que assumem com coragem porque uma dificuldade muito grande nessa nossa sociedade é uma mulher apontar para o homem a gente sabe do status diferente e dizer que ele cometeu uma violência contra o seu filho a gente sabe das consequências e nenhuma mulher a não ser que tenha uma outra dificuldade assume essa acusação de forma leviana então eu acho que nós estamos no momento de rever imperícias inconsequências e estudarmos medidas de resoluções de conflitos em que está aí o tecido esgaçado ali das relações familiares dentro de uma perspectiva mais ampla é muito importante que esses estudos sejam feitos interdisciplinarmente aqui no nosso município nós temos CRAS, CREAS CAPS que poderiam de alguma forma orientar as decisões judiciais e que muitas vezes essas equipes não são consultadas e a partir de orientações de um laudo de um outro profissional que não acompanha de forma longitudinal essas famílias se toma uma decisão e uma decisão que vai afetar definitivamente na vida de uma criança na vida de uma família Outro Gente, a cida caiu É porque teve uma chamada Eu gostaria de destacar um outro conceito além do sexismo é a idealização das relações familiares Muitas vezes por um processo de idealização do amor fraternal do amor maternal se submetem crianças a relações não desejadas Nem sempre a relação parental é a mais saudável Às vezes para uma criança que sofre violências severas e ao longo dos anos o mais saudável seria a separação dessas relações onde a criança onde a criança pudesse ser acolhida na família ampliada por outra figura parental que não seja o autor de violência Mas se exige dessa criança a partir de uma idealização dos laços familiares que ela siga tendo um vínculo com o seu autor de violência Então nós precisamos repensar muito isso Os depoimentos e os relatos que eu ouço de mães são os mais sofridos possíveis Quem tem uma filha ou um filho na reversão de guarda e tem a consciência que na reversão a criança está na mão de um autor de violência é algo dilacerador As mulheres realmente elas passam por um processo grave de adoecimento e nesse processo que é um sintoma às vezes a própria justiça acaba prejudicando essas mulheres e impedindo uma proteção de crianças e adolescentes Cida, você tem mais três minutos Se você quiser aproveitar fica à vontade Eu gostaria de trazer a primeira experiência que eu tive com uma situação dramática como essa em 2009 A lei ainda não tinha sido aprovada e nós sabemos que existem vários níveis como eu acompanho as situações de violência de ponta a ponta desde a atenção primária até o alto nível de complexidade pegando saúde educação assistência social e sistema jurídico a gente vê todas as relações de forças sendo ali traçadas tramadas e infelizmente nessas relações de força existem as relações que confunde o público e o privado quando um juiz é amigo de um pai de um acusado de violência sexual e eles nessa relação acabam colocando uma opressão muito grande sobre uma mulher e impondo uma visita sem acompanhamento a uma menina que foi vítima de violência sexual sequestro e maus tratos que se ela não tivesse essa situação de visita ela teria a reversão da guarda só que essa menina ela tinha simplesmente sintomas de pânico só de pensar que reencontraria com esse pai e nessa situação absolutamente nada conseguiu proteger essa menina nós não conseguimos que o arcabouço legal protegesse ela desse contato desse alto estresse ela de forma intensa ela reivindicava o direito de não estar com esse pai ela reivindicava a mãe tentava negociar com ela essa estada porque ela tinha muito medo da reversão da guarda e se não fosse a criança paralisar no momento da entrega para a visita ela teria ido para uma situação extremamente dolorosa em que o direito dela de escolha estava sendo violado então quando nós temos uma decisão judicial que é revitimizante a quem nós podemos recorrer então acho que nós precisamos como psicólogos fazer uma reflexão muito crítica de que papel nós estamos cumprindo na manutenção ou no desmantelamento de relações de opressão muito obrigada Cida pelas suas palavras e pelas suas reflexões eu vou passar agora a fala para a próxima expositora Camila Félix Barbosa de Oliveira é docente psicóloga clínica doutoranda em antropologia social integrante do grupo de pesquisa núcleo de pesquisa em psicologia social jurídica e do grupo de pesquisa núcleo de estudos psicossociais sobre direitos humanos educação e saúde atuou como professora substituta nos cursos de psicologia e direito da Universidade Federal do Amazonas entre 2018 e 2019 como coordenadora do núcleo Abrapsu Manaus 2018 a 2019 e como professora de estágio e extensão no centro judiciário de solução de conflitos e cidadania polo avançado 2018 a 2019 co-organizadora dos livros psicologia jurídica e direito e direito de família para além da perícia psicológica e psicologia social jurídica novas perspectivas da psicologia na interface com a justiça sendo o primeiro livro de 2017 e o segundo livro de 2020 Camila boa tarde obrigada pelo aceite a fala é sua Olá boa tarde a todos eu que agradeço o convite realizado pelo CRP eu gostaria de compartilhar um slide e aí vou tentar aqui tá Karen para você me ajuda a Cris já te colocou como qual anfitriã não ainda não Cris Cris seu microfone está desligado já coloquei ela como co-host está tudo certo pode compartilhar Camila tá bom deixa eu só achar aqui e aí e aí e aí Só um minutinho, gente, que eu tô agora tentando entender Enquanto a Camila vai se acertar Eu vou em compartilhar Só me dá uma atenção aqui Pessoal, enquanto a Camila vai compartilhando a tela Por favor, coloquem o lugar de onde vocês estão no chat Para a gente saber Município e Estado Com a quantidade de pessoas fora do nosso estado Que participam desses nossos eventos Muito obrigada pela participação de vocês Tem gente de todos os lugares aqui De norte a sul do Brasil Karen, você pode me dar só uma ajuda? Como é que eu faço para inserir aqui o slide? Share screen lá embaixo No próprio Zoom, embaixo Tem um botão ao lado do chat Que se chama share screen em verde Sim, ok Aí você vai clicar na tela que você quer compartilhar Facilita, Camila, se o documento já estiver aberto Lá naquela barra de acesso embaixo, tá? Porque ele já mostra para você os documentos que estão lá Aí é mais fácil do que procurar na pasta É, não, já está Eu estou usando o iPad Não sei se eu não estou conseguindo por conta disso, né? Camila, infelizmente eu vou pedir para você Então, não compartilhar a tela Porque a gente já está Por conta do tempo É uma pena Que eu queria, né? Fiz uma apresentação bem visual Para a gente poder acompanhar aqui Mas tudo bem Vamos lá Bom, então primeiro novamente agradecer Ao convite de vocês, né? Do CRP E trago como proposta de fala Discussão hoje para a gente estar Falando sobre essa temática da alienação parental Uma interseção que eu proponho entre Dois temas, né? Que é a alienação parental E a judicialização das famílias Que é a matemática com a qual eu tenho trabalhado aí Ao longo dos últimos anos E aí eu penso, então E olho para a alienação parental Justamente como um símbolo, né? De uma série de transformações sociais Que a gente tem vivenciado aí nos últimos anos Que estão em curso, né? Que não reverberam, não refletem Um, ainda, né? Um posicionamento Um conjunto homogêneo E já consolidado de práticas, de ideias Acerca desse construto da alienação parental Tanto é que a gente está aqui hoje, né? Propondo essa discussão nesse evento E que, pelo contrário, é recheada aí De controvérsias e lacunas Ante a discussão, ante as práticas, né? Ante aos discursos jurídicos, psicológicos Que estão sendo produzidos aí Sobre essa temática, né? Então eu quero usar a alienação parental Como um símbolo desse processo Que eu chamo de judicialização, né? Desse movimento aí atual Que eu tenho olhado aí em termos críticos E que aponta para uma série de transformações Que afetam nossos modos de vida, né? E que transformações são essas? Eu trago essa temática da judicialização Em vários textos, né? Então, quem tiver interesse Depois eu posso estar compartilhando, inclusive, O acesso do link Mas para pensar um pouquinho aqui, né? O que eu estou pensando O que eu estou chamando O que eu estou designando Como esse movimento judicializante Eu paro, então, e percebo, né? Com a minha trajetória de pesquisa nesse campo Uma série de transformações De modo que hoje Quando a gente aborda os conflitos Os sofrimentos As crises vivenciadas Sobretudo nesse âmbito familiar A gente utiliza uma outra linguagem A gente utiliza uma lente específica Para falar disso, né? E a gente usa, então, a ideia de problemas Distúrbios Síndromes Abusos Violências Para designar esses fenômenos A gente qualifica esses fenômenos, né? A gente utiliza uma determinada linguagem Um determinado termo Um determinado adjetivo Para qualificar esses eventos Esses acontecimentos Aí que dizem respeito à vida, né? E que hoje a gente transforma O sentido significado Nesse sentido, então, né? Eu me proponho a pensar E analisar Bem a parte de uma perspectiva Que o Foucault propõe para a gente, né? Quando ele fala em práticas Em formas Em modos de subjetivação Quais são os sentidos As ideias E os termos Que passam a explicar Esses acontecimentos da vida Essas relações familiares Esses conflitos Esses sofrimentos Essas mudanças Esse relacionamento Entre pais e filhos, né? Entre parentes E que fazem com que Cada vez mais Os sujeitos Se vejam Nesse lugar Se vejam Como sofrendo Alienação parental Se vejam como Praticantes Vítimas De alienação parental E faz com que, então A gente Constitua a si mesmo E aos outros A partir desses referentes Referentes que vêm De uma lógica jurídica Que vêm de uma lógica Fundamentada em disciplinas Das quais a gente Não está falando Só dos direitos E aí eu Me proponho a pensar Também a psicologia Envolvida nesse processo E que trazem, então Modelos explicativos Que vão produzir Uma série de verdades Uma série de ideias Muitas das vezes Simplistas Muitas das vezes Essencializadoras Acerca dos processos Existenciais Das questões Que se respeitam A essas famílias Então é com esse olhar Com essa problematização Sobre esse fenômeno Sobre essa temática Enfim Que a gente tem Conversado aqui Que eu lanço Essa discussão E aí quando eu falo De judicialização As pessoas costumam Usar a ideia Isso é até Bastante difundido Nos documentos oficiais Até do judiciário De que se trata Se trata basicamente De um fenômeno Em que cada vez mais A gente tem Uma inflação Uma busca Da população Em relação ao judiciário Esse é um caráter Da judicialização Mas eu tenho Um proposto a pensar De uma maneira Mais ampla Como um processo Uma determinada matriz Uma espécie de engrenagem Que produz Esses sentidos Para a vida cotidiana E que atravessa Em diferentes domínios Não só Quando a gente vai Até o judiciário Quando a gente aciona Os dispositivos Os temas de justiça Os dispositivos jurídicos E aí eu tenho percebido Que junto com Essa lógica judicializante Que é muito fundamentada Assim Num discurso Num discurso Numa lógica Que vem do direito Que vem dessa disciplina Que a gente chama Até Tradicionalmente Como um discurso legal A gente vê Atrelado Colado a isso Também Uma linguagem Patologizante Então a gente vê Influências De uma perspectiva Muitas das vezes Patologizadora Desses fenômenos Que vem Atrelado A uma raiz A uma tradição Médica E a gente fala Muito desse viés Médico legal Em que se fala Em síndrome Se fala em sintomas Se fala em diagnóstico Se fala em doentes Se fala em loucos E a gente Hoje Cada vez mais Nesse casamento Nessa aliança Nessa tripla De aliança A gente tem uma inserção Também de um discurso Psicológico Então Se entra Com uma nova linguagem A gente fala Em danos psicológicos A gente fala Em violência psicológica A gente fala Em desvios A gente fala Em traumas Cada vez mais Então fazendo Essa inter-relação Essa conexão Entre esses três elementos O que eu chamo De socialização De patologização E de psicologização Das questões E dinâmicas Da vida Familiares E etc Isso tudo Ganha um Grande lema Que é o que eu tenho Problematizado Inclusive No meu trabalho De doutorado Que é a chamada Humanização da justiça E aí Nesse processo De humanização Se fala muito Dessa relação Dessa importância Da psicologia Desse olhar Da psicologia Dessa contribuição Da psicologia Ante A uma rigidez A uma racionalidade Endurecida Do direito Mas O problema Que eu tenho Colocado aqui É que São essas Que tem sido Feitas Que práticas São essas Que são desenvolvidas Por nós Psicólogos Nesse contexto E quando a gente Pensa então Na ideia Da alienação parental Inserida Nesses processos Que eu tenho Chamado De judicialização A gente vê Que trata-se De um conceito Que é caracterizado Muito por uma Circularidade Em que A gente se depara Com conflitos E comportamentos Considerados Problemáticos Isso gera Algum tipo De olhar Que geralmente É um olhar Suspeito Sobre esses relacionamentos Considerados Perigosos Suspeitos Danosos Principalmente Para as crianças E adolescentes A gente Intervém Sobre eles Sejam também Intervenções jurídicas Legais Psicológicas Ou em outros contextos Sobre uma determinada Justificativa Que é a proteção A prevenção A defesa Dos direitos E até mesmo Uma suposta Ética psicológica E a gente Ao mesmo tempo Produz Mecanismos Ditos humanitários Nesse movimento De uma humanização Mas que continuam Tendo uma abordagem Muito normativa Muito simplificada Com a mesma lógica Judicializante Que eu tenho Discutido Então Esse fenômeno Que eu chamo De circular Esse movimento Que eu chamo De circular Ele aponta Para essas questões Não sei se eu parei De aparecer Para vocês Bom E aí então Eu trago Trago um pouco Para a gente pensar A partir de De autores Que eu tenho Trabalhado Inclusive Dentro da antropologia Meu doutorado Estou sendo Antropologia Social Uma ideia Da alienação parental A partir De um referente A partir De uma discussão De uma análise Que a gente chama De uma análise Moral Então quando a gente Fala de alienação parental É muito comum A gente ouvir Uma menção A ideias De bem E de mal Então Vamos atuar Em prol do bem Dessas famílias Vamos atuar Em prol De promoção Dos direitos Da garantia De uma convivência Melhor Para essa criança Protegendo Essas crianças Adolescentes E ao mesmo tempo Combatendo esse mal Esses danos Causados A essa criança E esses adolescentes Então Eu trago A partir da leitura Que eu tenho feito No meu trabalho Como que essa ideia Da alienação parental Ela incorpora Modos morais De compreender Os fenômenos De compreender Os sofrimentos humanos De compreender As relações Familiais E por moral Eu adoto aqui Uma Numa conceituação De um antropólogo Médico E sociólogo Francês Chamado Didier Fassin Quando ele Propõe Pensar a moral Como a crença Humana Na possibilidade De diferenciar O certo Do errado A necessidade De agir Em favor Do bem Contra O mal E aí eu quero Provocar nós Psicólogos A pensarmos Em nossos posicionamentos Profissionais A partir disso Na medida em que Nessa atuação Baseada em economias Morais Nesses modos De pensar Diferenciar Bem do mal E uma atuação Em favor do bem Contra o mal Ela embasa Não só Nessas atitudes Profissionais Que a gente pode dizer Ah, mas é minha escolha Pessoal Minha atitude profissional Da Camila Do Eduardo Da Karen Não Ela embasa Modos De pensar Políticas Modos De pensar Questões Que vão fundamentar Legislações Que vão fundamentar Uma profissão Oi Dois minutos Joia Que vão fundamentar Uma profissão E que nesse sentido Tem efeitos Além da perspectiva Individual Tem efeitos sociais Tem efeitos Políticos Tem efeitos Na nossa sociedade Principalmente na vida Dessas pessoas E aí o ex-proposto Em que medida A atuação Da psicologia Do psicólogo Quando nasceu Férias normativas Da profissão Eu gostaria De pensar Com vocês De deixar aqui Umas provocações Finais A partir do que Eu chamo De um retrato De um psicólogo De uma psicóloga Moralista Trabalhando Para essa ideia De moral Que eu trago Anteriormente Então muito Se fala em ética Inclusive a gente Tem usado bastante Esse termo Aqui nas discussões Mas é possível Pensar numa ética Em termos de agir Em favor do bem E que bem é esse Que a gente está designando Na medida em que Quando se fala De alienação parental Esse agir em favor Do bem Entra aí Como uma denúncia Um combate Uma defesa De crianças e adolescentes Contra esse mal Outro aspecto Que a gente precisa Também estar atento É que muitas vezes Nossas práticas São baseadas No que a gente chama De um paradigma Compassivo Num modelo baseado Na lógica da compaixão Ou seja Eu parto daquilo Que eu Psicólogo Acredito saber E acredito ser necessário A esse outro Que me procura E não a partir Das próprias demandas Saberes e construções Que ele é capaz de fazer Ok? E esse discurso moral Então Ele tem uma característica É um discurso Que muitas das vezes Explica Classifica Diagnostica Julga Simplifica Algo Em prol De uma causa Que muitas das vezes E por muitos de nós É considerada Justa Ok? Tal como a gente Tem discutido aqui Nesse sentido Eu trago Para esse debate A importância De uma reflexividade De necessária Então Pensar A noção parental Como um construto Que aciona Uma série De problemáticas De ordem social Ética E política E que faz Então necessário Uma análise crítica No sentido De a gente Considerar Os efeitos Provocados Por esse conceito E por aquilo Que ele implica No cotidiano Das famílias Da nossa própria profissão Analisando Criticamente O contexto Mais amplo No qual ele se insere E se situa E principalmente Olhando para a complexidade Para a dinamicidade Para a multidimensionalidade Das questões Que essas famílias Divenciam Que perpassam Também Os aspectos psicológicos Como a psicologia Tem tanto Pontuado Tem tanto Trabalhado E defendido Ao longo Da sua história De uma profissão E aí eu trago Para fechar Um trecho Do texto Que eu produzi Do Conselho Federal De Psicologia Na publicação Do ano passado Em que eu trago Então Para a gente pensar Que talvez Caiba a psicologia Questionar Quaisquer Explicações Totalizantes Sejam elas De ordem psicológica Médica Ou jurídica Como a alienação parental Acaba se inserindo Pois não há E nenhum paradigma Que abarque Por inteiro Essa multiplicidade E essa heterogeneidade Da vida Pelo contrário Trabalhar E trabalhar com Essa complexidade Da existência humana Requer um confronto Constante Com aquilo Que a gente Muitas das vezes Institui E estabelece Como verdade Modelos explicativos E que são Corrovorados Por nossas atuações cotidianas Sem um olhar Sem uma análise Sem uma crítica Que fundamente Nosso fazer Então essa é minha Contribuição Para o dia de hoje Que a gente possa Depois estar dialogando Também Fico aberta A essa conversa Obrigada Muito obrigada Camila Pelas suas palavras Eu gostaria De pedir Os participantes Que a gente Pudesse De fato Manter um debate Respeitoso No qual Todos os posicionamentos Sejam considerados Gente Eu nunca vi Um tema Para dar Mais posições Apaixonadas E agressivas Do que o tema Da alienação parental Mais ainda Do que o tema Da própria violência Sexual Da violência De outras violências Contra crianças Adolescentes Então por favor O nosso objetivo Aqui é manter O respeito Eu não vou admitir Como coordenadora Desse evento Que a gente Haja de maneira Desrespeitosa Em relação aos outros Tá? Então muito obrigada Pelo respeito Eu vou chamar A próxima palestrante Aqui Que é A Tamara Brockhausen É isso Tamara? Tamara é graduada Pela PUC São Paulo Psicanalista Perita Adoc Mediadora Mestre em Alienação Parental Pela USP Presidente da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica E coordenadora Do grupo de estudos De alienação parental Atuou como professora Atuou como professora Do curso de psiquiatria Forense Na Associação Paulista De Medicina Atuou como professora Convidada Do curso de pós-graduação De psicanálise De psicanálise E linguagem Da PUC de São Paulo Atuou como supervisora Da equipe técnica Do Ministério Público De Minas Gerais Autora de artigo Em livros internacionais Parental Alienation The Handbook For Mental Health And Legal Professionals E contribuidora Do livro Parental Alienation ICD-11 DSM-5 E também que eu sei Falar um pouquinho De inglês Porque esses palestrantes Nosso São muito internacionais Tamara Você tem Treze minutos Muito obrigada Pelo aceite Tá certo Boa tarde a todos Obrigada pela presença De todos Gostaria de agradecer O convite Do CRP09 Da Karen Que fez muita coisa Pela gente Karen Tem acompanhado De perto Nos dado muito suporte Dá muito trabalho Fazer um evento Como esse Então um agradecimento Imenso Que a gente tem Por que você tá aí A gente sabe Que não é fácil Como você disse É um evento Bem caloroso Do ponto de vista De mobilizar As paixões humanas E gostaria De agradecer Ao Conselho Federal De Psicologia Mas antes De eu começar A introduzir Já Nos meus pensamentos Nos meus desenvolvimentos Profissionais Ao longo desses Dezessete anos Trabalhando em diversos Contextos da violência Seja como Perapeuta Da família Individual Em casos De situação De violência Na clínica Mas também Como perita E como assistente Técnica Então eu gostaria De introduzir Um pouco Do contexto Em que surge O meu trabalho Aqui hoje No caderno Do Conselho Federal De Psicologia Sobre debatendo Alienação parental Ao norte Que direciona O nosso evento Aqui hoje Nesse caderno Traz perguntas Essas perguntas Foram dirigidas A nós Pela Karen Para que nós Pudéssemos Estudá-las E responder Aqui para vocês Hoje Inclusive Esse caderno Foi organizado Pela Conselheira Do Conselho Federal De Psicologia A senhora Iolete Ribeiro da Silva Quem eu tive A oportunidade De conhecer Na audiência Pública Do Senado Eu Defendendo A lei Da alienação parental Ao lado Da Associação Brasileira De Psicologia Jurídica Como vice-presidente Hoje eu sou Atualmente a presidente Mas na época Eu era vice E a Iolete Estava Representando Conanda Contra a lei Da alienação parental Então foi essa A oportunidade Que eu tive De conhecê-la E esse caderno Foi organizado Pela Iolete Que lança Essas perguntas Aonde nós Temos que responder Aqui hoje Até sugiro Que vocês Assistam Os debates No Senado São dois dias De debate Presididos Pelo Paulo Paim Que aconteceram No ano passado Acho que são Muito instrutivos Sobre o contexto Que nós estamos Vivendo dessa lei Então quem ainda Não assistiu Acho que é de inteira Importância Para compreender O contexto Situacional Político Do Brasil Enfim Todos os contextos Possíveis Imaginários Pessoais Familiares Dos dramas Das mães Acho que é muito Importante assistir Está gravado Lá Para vocês Derem em Google Vocês vão achar Mas nas diretrizes Desse evento Foi solicitado Que o nosso Debate Fosse promovido O pano de fundo Da nota do Conanda E o PL Da deputada Soraya Santos Ambos Que contestam A lei da alienação parental Tá certo? Eu Na verdade Quando eu fui Então Organizar Eu me deparei Com questões Então Com perguntas Na verdade Perguntas Que eu considero Fechadas Para organizar O debate De hoje E na verdade Então Por exemplo A pergunta Em que medida Que a lei Fere a normativa Da profissão Né? Então assim Ali eu já me deparei Com um incômodo Porque eu pensei Assim Poxa Deveriam ser Feito Perguntas Neutras Em lugar De perguntas Fechadas Né? Isso foi O primeiro Conflito Que apareceu Ali na hora De organizar Hoje A exposição Né? Especialmente Por ser Uma pergunta Lançada Pelo órgão Máximo De nossa Profissão Onde a gente Tem a expectativa De atender Ao que esperam Da gente Por se tratar De um órgão Coercitivo Né? Então justamente Pelo respeito Que nós temos As leis E as normas Da profissão Né? E a verdade Por que me incomodou? O tema A lei da alienação Parental Ela é irretocável Né? Acho que nós temos Problemas com capacitação Profissional Em todos os âmbitos Da violência Gente Não é só No âmbito Da alienação Parental No âmbito Das crianças Molestadas No âmbito Dos senhores Que sofrem A violência E não é Identificado Nós temos Um problema De capacitação Profissional Enquanto Nós não entendemos Que nós temos Que fazer Um diagnóstico Diferencial E Adotarmos Posições Mais coerentes E mais claras Seja o juiz Seja o perito Ou seja Com todo o aparato Que a gente pode ter aí Inclusive alternativo De resolução De conflito Que eu sou super a favor Inclusive sou mediadora A gente vai continuar Patinando em algumas situações Né? A gente sabe Que essa questão Da omissão Em relação A identificação De situações De violência É um problema Que existe No mundo inteiro Né? Especialmente Em países Onde você vai ter Uma falha maior Né? Na capacitação Profissional Na execução Para isso Se quisessem acessar Essa nota pública Que foi emitida Ao Conselho Federal de Psicologia Por parte da BPJ Está no nosso site Tá certo? Nós fizemos na época Uma sugestão Para que o Conselho Federal Se tivesse de uma posição Antecipada E tão contrariamente A lei Por entender Que acreditávamos Que era difícil Imaginar Que todos os psicólogos Tivessem uma oposição Tão imperiosa E contrária A lei E que essa não seria Uma postura Que nós queríamos Para o nosso conselho Tão imperativa Ou norteadora Em relação A uma lei Antes de nos consultar Fizemos a sugestão De debates Em todos os conselhos Regionais de Psicologia Como está acontecendo Aqui hoje Para que antes De eles colocarem Uma posição final Debatessem A questão Da alienação parental De forma horizontal Através do CRPs E não do Conselho Federal Estamos aqui hoje Imagino que foi Uma forma de diálogo Em resposta a BPJ Quero pensar que sim Então esse evento Tem a ver um pouco Acredito que com Estas manifestações Porém ainda Em 15 de 3 de 2020 Houve uma matéria Veiculada na Folha Em que mesmo a gente Se prontificando A dialogar Com o Conselho O Conselho Federal De Psicologia Novamente colocou O Conselho Federal De Psicologia Se opõe A medida Da alienação parental Enfim Essa matéria De molestado Tem a vivência De ambas as situações Mas assim É importante Mantermos esse espírito Que não interfira Na manifestação Na expressão mais livre Antes de que haja Um posicionamento final E de que estejamos aberto E de que estejamos abertos Para que não haja Um posicionamento final Se for esse caso Caso contrário Podemos coibir Os psicólogos Se entenderem Que eles Acreditam Que a lei Da alienação parental Ou o tema Da lei Da alienação parental Representa o conhecimento Deles na aplicação Quando se diz O amor A criança precisa Antropológico Grave de violência E que a criança Necessita ser protegida Então antes da lei 12.318 Nós tínhamos situações Onde os juízes Se recusavam Pela falta de conforto Então Ah, existem Normas dispersas No código civil Mas não havia A aplicação Porque não se sabia O que fazer Não havia Essa cultura Do uso Da coerção A coerção E assim, sabe Fica um pouco Dessa coisa Um psicologuês, né Uma coisa contestatória Da lei Não há garantia Da lei Senão A lei é garantida Pelo poder coercitivo Claro que se aplicada No sentido errado Ela pode promover O dano Não há que se falar Sobre isso Daí sim A capacitação profissional E se há uma situação De violência Onde há um opressor E um oprimido Há que se ter Uma posição Então Aí eu concordo Com a Sida Porque a Sida fala Existem casos Que não são casos De Essa presunção Genérica De convivência Ampla com ambos Os pais Nós sabemos Que o nosso judiciário Ele não aporta Uma porcentagem De famílias Como as que fazem Separação consensual Nós temos Uma amostragem Disfuncional O litígio Ele está ligado A problemáticas De parentalidade Quando ele é Em alto nível Ele está ligado Às vezes A questões De ordem De personalidade E nós ficamos Negando E sistematizando E negando As situações De violência Dois minutos Dois minutos Tá Tá bom Então Deixa eu ver aqui Então Eu acho assim Que Peraí Só pegar aqui A minha colinha Gente Pra ver onde Que eu farei Então Aqui eu falo Da questão Do diagnóstico Diferencial Que a lei Trouxe A lei Iluminou Um problema Que antes Era ignorado Não se sabia O que fazer Numa audiência Quando Por exemplo Um pai Ou uma mãe Geralmente mães Porque a maior parte Naquela época Tinha guarda O que hoje Já modificou Um pouco Quando Recusava-se O juiz Chamava em audiência Não, mas não há problema nenhum Foi feito perícia Os peritos falavam assim Ah, pai e mãe é bom Pai e mãe é bom Ah, o casal fica brigando Essas presunções genéricas Sem um diagnóstico diferencial Elas trazem um problema Muito sério Então elas acabavam Incorrendo numa omissão Numa participação Do judiciário Em relação ao ciclo Da violência familiar Quando se recusa Administrar um problema Que necessita da lei Então Lá em 2011 Eu fui chamada Para publicar um artigo Do Conselho Federal de Psicologia Que está lá Revista Diálogos Se vocês quiserem pesquisar meu nome Onde eu falo Exatamente isso Que ao se negar Espera aí Deixa eu só achar a citação aqui Quero ler para vocês Porque Para mim é muito iluminador Quer dizer Houve situações Onde A mediação E a terapia familiar Ela falha Porque se tratam De situações de violência Vamos diferenciar O que é uma alienação Parental leve E o que é uma alienação Parental moderada E severa Que necessita sim De alguma coisa Mais enfática De uma interferência Do Estado Então Houve uma situação Onde o perito A mãe liga para o pai E fala assim Olha Fala para o seu pai Que você vai matar ele Se ele ia te buscar E a mãe gargalhava E o filho gargalhava E ele falava Então o robote E isso se repetia 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 Até que o pai gravou E colocou no processo E a conclusão do perito Foi que Tão violenta quanto a mãe Era o fato do pai gravar Quando retirava o menino Das visitas Porque o filho percebeu Veja Esse tipo de lógica Esse tipo de equiparação Sistêmica Em termos de A sistêmica é maravilhosa Eu sou formada em sistêmica Mas veja Nós não podemos Nos omitir E equiparar Pequenas problemáticas Ali de conduta do pai Por conta dele ser alienado A uma prática insidiosa E violenta como essa Eu tenho Por exemplo Eu tenho dois casos Aqui bem recentes Onde dois homens E pais Que eram muito abusivos Na relação com as mães Estão afastados Por decisão final Do processo Estão com contato Bastante restringido Com suas filhas Então aí São dois casos Mais recentes Então quanto mais A guarda For compartilhada Teremos um número De aumento Da prática de alienação Parental Por parte dos pais Então precisamos pensar nisso Quando dizemos Que essa é uma teoria sexista Não há nada Na lei de sexista Nós estamos tendendo Para um aumento Do compartilhamento Da guarda Nós vamos modificar Uma dinâmica Uma mudança de paradigmas E precisamos considerar Que a situação vai mudar E que essa lei Ela precisa Se manter Para que proteja As crianças De situações Que antes eram Absolutamente ignoradas Não se sabia o que fazer Para restituir Um contato De um pai com um filho O juiz não tinha Ele não se sentia Empoderado para tal Então quando se reúne Na lei Um nome Com os dispositivos Espalhados na lei Você dá confiança E conforto Para que o juiz Aplique Aquilo que antes Era omisso Tamara Eu vou pedir Para você finalizar Você já está Dois minutos Além do seu tempo Tá bom Então Depois a gente Continuar no debate Deixa eu ver Então como que eu Finalizo Então assim Acho que é muito Importante A gente entender Que a lei Ela A gente não pode Amenizar a gravidade Da alienação parental Em relação a outros Tipos de violência Isso Isso é uma violência Contra a criança Há uma gravidade Dessa situação Sim Imagina a gravidade De uma situação Onde a criança É levada A odiar a pessoa De quem ela depende Estruturalmente Psiquicamente O seu amparo primário A gente sabe Que amparo primário É pai e mãe Então assim E mais denegatório E grave É o fato De que Há uma negação De que A alienação parental Não tem efeitos Deletérios Ou que não tenha Efeitos psiquiátricos Nós atendemos No consultório E nós vemos Os danos Irreparáveis Que às vezes Não são só no laço A alienação parental Quando ela torre a fio Nós não conseguimos Nunca mais Destruir esses laços Nem o contato Com a família extensa Mas nós temos O prejuízo Na formação Da personalidade Do sujeito Em peculiar Desenvolvimento De zoeca E a lei Ela permite Iluminar Uma violência Específica Que acontece Dentro do contexto Do divórcio E que antes Não se falava E que antes Não se lia E que antes Se mantinha Naquela Presunção automática De que Tudo é problema Do pai Da mãe Do conflito parental E tudo ficava Muito sem direção Tá certo? Então Acho que a contribuição Que eu tenho Que trazer Assim No ponto de vista Assim Mais total Do que eu tinha Para falar É isso E de mais Aprofundamentos A gente faz aqui No debate Gente Obrigada E muito obrigada Por prestarem atenção Tá bom? Abraço a todos Muito obrigada Tamara Pela sua fala Eu agradeço Em nome Do CRP E agora Eu vou chamar A Annalícia Martins Annalícia Psicóloga Clínica E Jurídica Especialista Em Psicologia Jurídica Mestre Doutora Em Psicologia Social Pós-doutorado Em Comunicação E Cultura Professora Do curso De graduação Em Psicologia Integrante Do grupo De pesquisa Núcleo De pesquisa Em Psicologia Social Jurídica Autora Dos livros Síndrome Da alienação Parental Novo tema Nos juízos De família Da Cortez Editora De 2010 Annalícia A fala É sua Muito obrigada Olá Boa tarde A todos De todas O meu vem bem Então Eu queria pedir licença A vocês Para Eu vou usar Eu vou ler Um texto Que eu escrevi Baseada Muito inspirada Nas minhas pesquisas E também Em muito Do que eu ouvi Aqui Durante Esse seminário Ok Então vamos lá Bom Quero cumprimentar Meus colegas De mesa Dessa mesa Virtual E agradecer O convite Feito Pela comissão Organizadora Especialmente Na figura De Karen A figura Incansável De Karen Para participar Do primeiro Seminário Sobre alienação Parental Da nona Região Quero também Parabenizá-los Por sua importante Iniciativa Estimo Que os demais Conselhos Os demais Conselhos regionais Sigam O exemplo Do CRP 09 Na promoção Desse debate Fundamental Pois Desse modo Estarão colocando Em prática As sugestões Expressas Em publicação Lançada Em 2019 Pelo Conselho Federal De psicologia Que em uma ação Democrática Surgida Na verdade De discussões Expostas Nos dois CNSP Nos dois Últimos congressos De psicologia Realizados No Brasil Então O CFP Incentivou A realização De debates Em todos Os CRs Sobre o dispositivo Alienação Parental Considerando A ver Diferentes Perspectivas Sobre o assunto Nesse ponto É fundamental Destacar O lugar De onde Eu falo Ou seja Como pesquisadora Integrante Do núcleo De pesquisa Em psicologia Jurídica O NPPJ Que tem como Objetivo Pesquisar Questões Relacionadas A psicologia Jurídica Segundo A vertente Que dialoga Com a psicologia Social Crítica Devo alertá-los Que também Assim como Ocorre No grande Campo De saber Que é a psicologia Também na chamada Psicologia Jurídica Temos diferentes Abordagens Há por exemplo A de enfoque Social E crítico Que reitera O compromisso Social Da psicologia Como ciência E profissão E a outra Com enfoque Na avaliação Psicológica Exclusivamente Para fins Diagnósticos Que se percebe Como neutra E portanto A histórica E a política Essas diferenças Epistemológicas Elas ensejam Dentre outros Aspectos A apreensões Diversas Sobre o dispositivo Alienação parental Bem como Sobre a finalidade E os efeitos Das práticas Psicológicas Na vida Das pessoas Avaliadas No contexto Do divórcio Nesse sentido Destaco aqui Apenas Alguma Dessas Diferenças Dada a presente Limitação de tempo Para desenvolvê-las Outras questões Elas são abordadas Em vários artigos E pesquisas Que vocês podem ter acesso No meu perfil profissional No Brasil A expressão Alienação parental Está intimamente ligada A síndrome Da alienação parental E como podemos observar Aqui no seminário Está cada vez mais Associada A ideia de fenômeno Sugerindo com isso Se tratar De uma questão De natureza Pessoal Ou melhor Individual E psicológica Assim No enfrentamento Desse suposto Fenômeno Impõem-se medidas Como aquelas listadas Na lei 12.318 De 2010 Contra o famigerado Genitor Alienador Medidas Essas que estão Envoltas Na sacrosanta Ideia de proteção Aos direitos Infantos juvenis Mas que na prática Tem produzido Mais sofrimento Para crianças E adolescentes Bem como A fragilização Das relações parentais No pós-divórcio Conforme observado Em pesquisa Feita em 2017 Sobre a jurisprudência Por outro lado Numa perspectiva Sócio-histórica Em diálogo Com o pensamento De Foucault Podemos afirmar Que Dada a intensa Capilaridade Do termo Alienação parental Por todo O tecido social Estamos diante De um dos mais Notáveis Fenômenos De ordem Discursiva Já surgido Nos últimos tempos Esse dado Tem levado Muitos a se deterem Exclusivamente Sobre os efeitos Que tal fenômeno Discursivo E ao mesmo tempo Negligenciarem As forças Que o agenciam Isso se evidencia No crescimento Exponencial De processos Judiciais Com alegações De alienação Parental E em preocupações Com a instrumentalização De práticas Voltadas Para o questionável Diagnóstico De alienação Parental E que certamente Foram incrementadas Diante da adoção Desse termo Para nomear Dificuldades No âmbito Das relações Parentais Como pretendera A nova edição Da CID11 Prevista Para 2011 Mas afinal O que estaria Por detrás Desse extraordinário Fenômeno De ordem Discursiva Sem dúvida Respostas A essa questão Não podem Prescindir Da compreensão Acerca dos processos De judicialização E patologização Das relações Sociais Na atualidade Em outras palavras É preciso Apreender Certa racionalidade Que se assenta Na culpa E na pena Dividindo os indivíduos Nas categorias De vítima E agressor No caso Do dispositivo Alienação Parental Leia-se Alienado E alienador Os quais Serão avaliados Classificados E tratados Segundo Dividindo pressupostos De humanização Do sistema De justiça Conciliando Assim A inconciliável Associação Entre tratamento E pena Nesse contexto Qual tem sido O papel conferido Especialmente Aos profissionais Da psicologia Nota-se Que vem se tornando Cada vez mais Comuns Pedidos De avaliação De alienação Parental Seja no contexto Do judiciário Seja no contexto Da clínica psicológica Nesses casos Muitas vezes O trabalho Da psicóloga Tem sido Tem se confundido Perdão Tem se confundido Com o de agente Da lei Que ao comparar Os comportamentos Exibidos Em uma família Com aqueles Listados Na lei 12.318 Vai apontar A vítima E o autor Da prática De alienação Parental Contribuindo Assim Para as medidas Impostas Pelo Estado Juiz Contra o chamado Genitor alienador Muitos profissionais Da psicologia Vêm se questionando Sobre essas demandas De avaliação De alienação Parental Problematizando Os efeitos Éticos E políticos De sua práxis Enquanto outros Parecem se alinhar Ao discurso Enaltecedor De suas valorosas Contribuições Ao campo jurídico Com base Em nossa responsabilidade Ética Ressalto A importância Do conhecimento Aprofundado Sobre a invenção E a reprodução Desse novo dispositivo De controle social Sobre as relações Familiares O qual Atende pelo codinome De alienação parental E se disfarça Muitas vezes Por dourados Argumentos De proteção Aos direitos Infantos Juvenis Argumentos Esses Que se alinham A medicalização Da vida Ao punitivismo E a colonização Da psicologia Pelo saber jurídico E muitas vezes Sem nos darmos Conta Vem determinando O modo Como apreendemos As problemáticas Sociais A nossa Prax E a ética Profissional Isso se evidencia Por exemplo Quando se diz Nesse evento Que a lei Da alienação Parental É condizente Com a normativa Profissional Bom Para finalizar Eu trago um trecho De um artigo Meu Sobre pedidos De avaliação De alienação Parental No contexto Do judiciário Quanto aos questionamentos Sobre como Nós Profissionais Da psicologia Devemos Responder As demandas De avaliação De alienação Parental Considero Fundamental Que examinemos De forma Crítica Tais demandas Buscando Compreender O contexto Social E histórico Em que elas Se inserem Os jogos De forças Que as acionam Os termos Em que são Enunciadas O que se Pretende Com elas E quais Os seus Efeitos Na vida Das pessoas Avaliadas Aliado A isso No trato Do assunto Importa Que nos Amparemos Em estudos Atuais Sobre divórcio Parentalidade Relações De gênero Arranjos Familiares Na contemporaneidade E etc Desse modo Entende-se Que os profissionais Se afastam De uma abordagem Parcial E dicotômica Que categoriza Os indivíduos Exclusivamente Como a Alina Obrigada Desse modo Entende-se Entende-se Que os profissionais Se afastam De uma abordagem Adorei Desse modo Entende-se Que os profissionais Se afastam De uma abordagem Parcial E dicotômica Que categoriza Os indivíduos Exclusivamente Como alienados Vítimas E alienadores Agressores Patologiza as relações E os comportamentos Humanos E restringe A resolução De problemáticas Sociais A criação De novas Penalizações Dito de outro modo Os profissionais Da psicologia Se comprometem Com o fazer Ético-político Que contribua Para a liberdade A criatividade E a inventividade Dos modos De viver E de se relacionar Muito obrigada Obrigada Analícia Gente Que debate Né É um debate Muito quente De fato É uma tarefa Muito difícil Juntar Todas as falas Aqui do chat E tentar Extrair Das falas O que eu vou Jogar Para a discussão Agora Entendo que Sempre Vou correr O risco De parecer Parcial Mas que a ideia Do Conselho Regional De Psicologia É sim De Abrir A discussão Para o debate Democrático Novamente Eu vou reiterar Esse posicionamento Porque Eu estou vendo Algumas Falas No chat Agressivas Até E eu lamento Profundamente Esse tipo De fala Porque Se a gente Não quisesse Abrir Para o debate A gente Não estaria Aqui A gente Não teria Feito Esse seminário Esse seminário Custou dias E dias De muita Organização E de muito Trabalho E eu penso Que a gente Precisa ser Reconhecido Por esse movimento Essa Eu gostaria De esclarecer Algumas coisas Que todos Os palestrantes Que estão Aqui Foram Foram Escolhidos Que essas Pessoas Estão Estão Representando Foi Uma escolha Pelas Pesquisas Que essas Pessoas E a atuação Que essas Pessoas Já Têm Em suas Trajetórias Individuais Profissionais Só Para esclarecer Uma fala Da Tamara Que ela Perguntou Na fala Da Na fala Dela Se esse Evento Era uma Resposta A uma Provocação Da BPJ Associação Brasileira De Psicologia Jurídica Eu vou Responder Tamara Que não Esse Evento É uma Resposta A uma Solicitação Do Conselho Federal De Psicologia Que em 2019 Convidou Representantes De todos Os regionais Do Brasil Para discutir A alienação Parental E Colocaram Que os regionais Deveriam fazer Esse Debate No campo Do regional E retornar Com essas Discussões Para o federal Então é isso Que a gente Está tentando De ter uma Resposta Porque Na época Quando a gente Enviou a carta Na BPJ Enviou a carta Para o Conselho Federal Eles Removeram Do site O pedido De revogação Da lei Eu tenho Até cópia Se vocês Quiserem Depois eu posso Permitir o acesso Mas o Conselho Federal De Psicologia Imediatamente Modificou O texto Do site Então Compreendeu-se Que aquilo Não era Não estava Agradando A classe Tá certo Então Como houve Em seguida Um convite Para que eu Participasse de um caderno Que é esse caderno Norteador E veio essa fala De que haveria Debate horizontal Que foi o que nós pedimos Através dos PLPs Imaginei que também Fosse uma resposta Mas fico um pouco Chateada com o meu Conselho Quando diz que vai haver Um debate Democrático Amplio e horizontal Antes de uma posição E reiteradamente A manifestação Pública Do meu Conselho Dizendo Se contrário De forma Absoluta Contra alienação Parental De forma Que entendo Que isso Possa afetar Uma manifestação Mais livre Da classe De uma classe Que diz o caderno Que está sendo Consultada Tá certo Só para me esclarecer Para que não fique Uma fala Fora de lugar Tá bom Tá Mas é exatamente Isso que a gente Está tentando fazer Aqui Consultando Todos os psicólogos E discutindo Esse tema Com todos os psicólogos Então Gente Eu vou O que que eu Organizei aqui Para o nosso debate Eu fiz a opção Por trazer De todos os temas Que estavam no chat Eu não sei Como é que vocês Dão conta disso Prestar atenção Nas palestrantes E discutir no chat Eu estou em crise Em relação a isso Eu vou até Assistir o evento Novamente Para poder retomar As falas E dessa vez Prestar atenção De uma maneira Mais limpa Nas falas Mas eu queria Discutir Começar o debate Provocando Os palestrantes Para retomar Duas questões Que eu acho Que são questões Que vão permear Toda essa nossa Discussão Aqui Que é A questão Dos direitos Da criança E do adolescente Garantir Os direitos Da criança E do adolescente E a questão Do exercício Profissional Da psicologia Tem um monte De gente Aí no chat Que me parece Que não é Da psicologia Atacando Os psicólogos E o nosso Exercício profissional Cara Infelizmente Eu não estou Conseguindo Acompanhar A fala Dos outros Palestrantes Não aparece Nem o som Nem a imagem Então Sinto que Não posso Contribuir Tanto Cida Por favor Sai Da conferência E entra Riva Pode ser assim Ou ela teria Dificuldades Para entrar Novamente Não Eu acho Que ela pode Sair Entrar Aconteceu Comigo Eu consegui Voltar Tudo bem Cida Enquanto você Vai saindo E entrando Então eu vou Convidar Os outros Palestrantes Os outros Expositores A falar Um pouquinho Mais sobre Essas duas Grandes Questões Direitos De crianças Adolescentes E exercício Profissional Da psicologia Por favor Está aberto O microfone Para quem quiser Dos palestrantes É muito interessante A gente notar Que muito do debate Em torno Da lei Da alienação Parental Ela vem Laureada Pela ideia De proteção Aos direitos De crianças E adolescentes Contudo No Brasil Não se identifica Nenhuma pesquisa Empírica Que demonstre Efetivamente Que nessa Uma década A lei Da alienação Parental Ela Trouxe A proteção Dos direitos De crianças E adolescentes Muitas vezes Esses argumentos Em defesa Da lei Eles se baseiam Como foi muito Bem demonstrado Aqui Falado Em alguns momentos Uma espécie De cruzada Do bem Contra o mal Então aqueles Que defendem A lei Da alienação Parental Se colocam Como aqueles Os defensores Dos direitos De crianças E adolescentes E outros Que estariam Debatendo Ou tecendo Críticas A forma Como essa lei Ela foi proposta No Brasil Uma lei Que não contou Com a participação De atores Importantes Na proteção Dos direitos De crianças E adolescentes Como o Conanda O Conselho Federal De psicologia Participou Aos 45 do segundo tempo Impondo-se Para ser convidado O Conselho Federal Do Serviço Social Não participou Desse debate Então fica Muito polarizado Assim como hoje Os movimentos sociais Vêm polarizando Esse debate Eu noto que ele Também parece acontecer Entre os profissionais Porque uns Se colocam Como defensores Mas não Demonstram Em pesquisas Longitudinais Pesquisas Empíricas E rigorosas Que demonstrem Que efetivamente Essa lei Está protegendo Porque de fato O que nós temos tido É um Estado Juiz Que se autoriza A alienação Dessas crianças Produzindo sim Ainda mais Sofrimento Nesse exato momento Eu estou realizando Uma pesquisa Sobre a jurisprudência Pesquisando situações De inversão De guarda E o que nós percebemos É um aumento Significativo De pedidos De inversão De guarda No judiciário E aí O que chama Mais atenção Meus caros É que esse pedido De inversão De guarda Ele está envolto Em um processo Que fica demonstrado A ver ali Um intercessor De classe Então muitas vezes São mulheres Em condições Financeiras De subalternidade Em relação a esse homem Estão sendo ameaçadas Então de perder A guarda Dos seus filhos Então o que nós Temos de fato São interesses De categoria Interesses De genitores E genitoras Em torno Dessa lei Porque quando nós Negligenciamos A participação De importantes atores Na proteção De direitos De crianças E adolescentes Eu não entendo Exatamente então A quem nós Estamos defendendo Senhoras e senhores Posso complementar Aqui a frase Porque assim Nós não precisamos De uma pesquisa Científica Para comprovar O efeito Da lei Da alienação Parental Então se antes Nós tínhamos Situações No judiciário Que não se sabia O que fazer Quando havia Resistência Às decisões Judiciais Resistência Em cumprimento Às decisões Judiciais Resistência Em acatar Aquilo que o Lauro Deixou claro Que não há problema Na parentalidade Daquele geritor E que ele pode conviver Livremente Com o seu filho A mera aplicação Da lei A mera existência Da lei Foi efetiva Vamos sair Do campo acadêmico Nós não precisamos De pesquisas Científicas Objetivas E matemáticas Para saber Que hoje Nós temos O aumento Da guarda compartilhada A guarda compartilhada Só é exequível Se houver Uma pressão institucional Por quê? Porque Se o juiz Aplica A norma Da guarda compartilhada Se o juiz Quer reaver o laço Entre o pai E o filho Afastado Porque entendeu Que não há nenhum Problema ali Não havia o que fazer Então quando a gente Fala que Existem várias Normas dispersas No código Do processo civil Porém não se utilizava A pressão institucional Que foi Garantir o conforto Para o juiz Aplicar Simplesmente Hoje nós temos Situações De reversão De situações De alienação Então filhos E pais Voltaram A conviver Filhos E pais Conseguem Executar As visitas Isso é prática Minha gente Isso é prática Quem trabalha No judiciário Sabe disso A mudança Que nós temos Efetiva A quantidade De pais E de filhos Que voltaram A se reaver De processos Que não tinham Solução E que embora Havia um apontamento De que não havia Nenhum problema A partir de laudos A partir do próprio Convencimento Do juiz Com as provas Não se sabia Como reatar Como obrigar O cumprimento De uma guarda Compartilhada Como obrigar Uma convivência De alguém Que não respeita E que burla As normas judiciais Sem a lei Não há sustento Da saúde mental Não há sustento Das relações Parente e filiais Repito Então quando Quando se perguntar Ah não sei Qual foi Não há pesquisa Empírica Não há pesquisa Científica Isso é empirismo Gente A ciência Vem do empirismo A ciência Vem da prática A academia Não serve A clínica A clínica É que carrega A academia E o estudo Não vamos inverter Senão nós ficamos Num academicismo E necessidade De comprovar Tudo do ponto de vista Científico Quer dizer A gente não comprovou Do ponto de vista Científico Muitas coisas Isso são observações De quem tem a prática A experiência Da situação Então a realidade Da família No Brasil Hoje Ela é em conteste Porque nós Nós tínhamos situações De isolamento Parental Injustificado Então Essas situações De ruptura Relacional Injustificado Não cumprimento De visitas De participação Na vida De pais E filhos Ela passa A ser Revertida Na prática Judicial Isso é Inegável Quem trabalha No judiciário Sabe disso Como hoje As situações Se transformaram Efetivas A partir Da lei Então Pais Voltaram A conviver Com seus Filhos Pais Conseguem Participar Tomar Decisões Por causa Da norma Porque quando A alienação Parental Ela está Relacionada A dificuldade Que a pessoa Tem em entender Que é uma norma Judicial E que precisa Ser respeitada Que é Não Goze do seu filho O direito Do usufruto O direito Ele se baseia Na ética Do usufruto Qual é a ética Do usufruto Goze do objeto Mas não enxovalhe O objeto O direito Coloca um limite No gozo Nós não podemos Enxovalhar o objeto E o objeto Aqui é a criança Então quando O direito Dá o norte E ele Efetiva o norte Não há Não há Não há só As leis As leis Não eram suficientes A aplicação Da norma Efetiva Ela é a garantia Do direito Da criança E é uma violência A criança Não poder conviver Com as linhagens Porque quando se tira Por exemplo Um pai Ou uma mãe Se tira uma família Inteira Se tira a base Da estrutura Da formação Da personalidade E isso é gravíssimo Não há que se ter Estudo científico A quantidade de Aliás Nós temos Nós temos Estudos científicos Sobre a função paterna Sobre quando Não existe um pai Não há que se comprovar Nada Isso já é comprovado E também Isso é prática Sobre a gravidade Que é que se retirar Uma pessoa De forma injustificada Da vida do filho Os efeitos Disso na saúde mental No porvir Dessa criança Tá certo? Então Acho que é isso O que eu tinha O que eu tinha para falar O que eu tinha para falar Está aberto Para os outros expositores Eu posso falar um pouco Eu acho que Fazendo até uma costura Do que já foi falado Na mesa anterior Todo mundo sabe Quem atua Em situações De litígio Junto às várias De família A gente lida Com uma diversidade Muito grande Muito grande A gente tem casos De todo tipo Acho que todo mundo Vai admitir isso Então Eu sei que Há situações Há casos Realmente Que a criança Vai ser afastada Por abuso Poder familiar Do pai Da mãe Isso é claro Que traz prejuízos À criança Mas eu já Como eu disse Na minha fala Eu não acho Que isso corresponda A maior parte Dos casos Que chegam Para a família Como também Eu já testemunhei Como perito De assistir Justamente A aplicação Da sanção Prevista Na lei Da alienação parental E as consequências De forte prejuízo Para a criança Quer dizer A gente vê Em tais situações Como a aplicação Da lei Ela pode ter Gerado algum benefício Em tal situação Familiar Em que em outra A decisão judicial Respaldada Para a lei Ela trouxe Foi uma devastação Para a família E para a criança Então Eu acho que tem Uma coisa Que foi muito falada Aqui Nas apresentações Que existe Uma judicialização Que a gente tem Que estar atento A judicialização Até por falar Em psicologia jurídica Existe uma lógica Binária Maniqueísta Que a gente tem Sabe Que a gente lida Com situações De sofrimento Dentro de uma família São situações Extremamente complexas Então E a gente tem Que ter o cuidado Realmente De analisar A convivência Física Que pode ser Uma convivência Forçada A revelia Da criança Naquele momento Que ela se manifesta Ela não Necessariamente Produz Bem-estar Emocional Então Uma coisa Que eu acho Que falta muito Ao judiciário Eu acho Que Eu não sei Se se trata Realmente De ficar Demonizando E a gente Aqui A lei Ou então Um defensor Ferrenho Da lei Eu acho Que não sei Se é exatamente Isso tem que estar Em jogo O que falta Muitas vezes É o acompanhamento De esses casos Porque a gente sabe Que muitas vezes Na maioria das vezes O psicólogo É requisitado Atuar como perito Como aquele Que vai identificar Fazer um diagnóstico Da aliança Aparental Se gerar o que for E depois que ele Realiza o laudo O relatório Como vocês quiserem Como a gente Bem entender Ele não sabe Qual vai ser a consequência Assim como o juiz Também O juiz Toma um oito decisório Crente que está Protegendo A criança E tudo mais É claro Que está norteando Toda a decisão Mas ele não tem Acompanhamento disso Então acho que A gente tem que talvez Ampliar essa discussão Para ultrapassar Também a questão da lei Mais algum expositor Gente Oi Karen Oi Nós não temos dificuldade Em apontar Quando existe Um opressor E um oprimido Por exemplo No caso Mas não seria interessante Karen Nós fazemos Uma rodada Entre os expositores Acho que sim Tamara Por favor Eu vou pedir Para você Aguardar Vamos fazer uma rodada Depois a gente volta Em você Tá Claro Lembrando que Eu fiz a solicitação De a gente discutir O exercício profissional Do psicólogo Na alienação parental Camila Por favor Obrigada 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 Karen Acho que é uma questão Que entrelaça A todo esse evento A gente tem justamente Pensado Um tema A construção De uma ideia Que se transformou Numa lei Que teve repercussões Práticas e diretas Para nós Da psicologia E que gera Uma série De problemáticas De controvérsias Que a gente tem discutido Aqui nesse encontro Quando você propõe Karen pensar Esses dois eixos Quando você fala Garantia de direitos De criança e adolescente E exercício profissional Da psicologia Eu acho que a gente Se depara com Um elemento Muito importante E aí eu volto Um pouco para a minha fala Isso que eu tenho chamado De judicialização Porque quando a gente Hoje fala de direitos A gente precisa Primeiro parar Para pensar E colocar em questão O que a gente Está entendendo Por direitos O que a gente Está entendendo Por garantia de direitos Muitas das vezes Se aciona Determinadas Chaves discursivas Determinadas frases Que a gente emprega E justifica As nossas atuações Profissionais Então a gente fala Muito em nome Da proteção da criança Em nome da garantia De direitos Em nome Da defesa Do direito Da criança E do adolescente Quando tem Toda uma apropriação Que aí a gente Não pode ser ingênuo E desconsiderar Os entraves Institucionais Os entraves Políticos Envolvidos Nessa produção Contemporânea Que a gente tem Desses modos De se fazer justiça E na questão Da alienação parental Também Então a gente Precisa parar Para ter esse olhar Ampliar Tem essa percepção Crítica Mais analítica Nesse sentido Não só Academicamente Como foi colocado Aí E academicamente É fundamental Cientificamente É fundamental Mas também Profissionalmente E quando a gente Então se depara Com essas situações Em que se fala Cuidadora E a nossa atuação Acaba indo Numa lógica Contrária A isso A gente Sim Garante a convivência Em parte Garante a convivência Daquele que está Sendo alienado Mas a gente Mais uma vez Caindo nessa lógica Binária De polarizar Posições Polarizar Alienador Versus alienado A gente Continua Ferindo Direito da criança Adolescente O sentido Dela ser privada Da convivência ampla Com aquele que agora É visto como Grande mal Grande vilão Dessa história Numa das falas Eu acho que foi a Cida Ela citou o caso Da Joana Que ficou bastante Teve uma repercussão Muito grande Ficou muito emblemático Nessa discussão Da alienação parental Mas um ponto Que eu acho necessário A gente falar É que Esse caso Da menina Joana Ele teve Profissionais psicólogas Envolvidas Atuando Que produziram Láudas Que identificaram Ali a alienação parental E que depois Quando Infelizmente Fatalmente A gente teve Esse desfecho Do caso Que foi a morte Da menina Tiveram As seus nomes Publicados Então é pensar Nessas implicações Nesses efeitos Das nossas ações Dos nossos documentos Das nossas práticas A gente não está Fazendo qualquer coisa A gente não está Atuando Com situações simples Como está sendo Pontuado aqui Nossas ações Têm efeitos Têm impactos Irreparáveis Sobre essas vidas Então não dá para sair Dessa reflexão Não dá para sair Dessa construção Não dá para cair Nesse lugar Que a gente cai facilmente Até aqui Quando a gente Quer de alguma forma Lançar Uma discussão Simplificada Da nossa prática Profissional Então eu queria Contribuir um pouco Nesse sentido Eu gostaria De falar Karen Não sei se vocês Estão me ouvindo Eu gostaria De fazer Algumas ponderações Eu infelizmente Não pude acompanhar As duas últimas falas Por inteiro E eu sinto A partir do local Que eu estou Que eu me posiciono Que é de uma pessoa Que acompanha Há mais de três décadas Vítimas de violência Eu vejo Um sentimento Por parte De outros Colegas De desconexão Com a dor E o sofrimento Dessas vítimas As situações São complexas Mas eu vejo Que em boa parte Por construções Teóricas As pessoas Não apreendem A gravidade O sofrimento E o risco Que essas crianças Façam Além de ser psicóloga Eu sou Uma profissional Que trabalho Na saúde pública Na vigilância De violências E infelizmente A principal Causa de morte No nosso país Houve uma mudança Do contexto Epidemiológico Da nossa Da nossa sociedade O que mais mata Adoece E sequela Em nosso país E especialmente A população De humano A 39 anos De idade São as violências Então essa Fala De que A gente precisa Considerar As partes Eu acho Que a principal Parte a ser Considerada É a saúde mental Da criança E o desenvolvimento E o risco Da proteção integral Dessa criança Eu acho Eu acho Muito Como que eu vou Falar sem ser Indelicada Distante O discurso De uma pessoa Que traz Como se fosse Tivesse uma igualdade De condições Em uma criança Que é vítima De violência Violências extremas Que chega Inclusive Ao óbito E nessa 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 Distribuição De afetos Não entender Que Inclusive a criança Fala A verbalização É clara De certas crianças Eu não quero ir Eu não quero estar E em nome De uma idealização E às vezes De construções Teóricas Que não Fazem emergir A teoria Da própria Pessoa A sua própria Subjetividade E o direito Da sua própria Vontade Expola A relações Extremamente Dolorosas Letais E que Ela não Não deseja A gente Constrói Uma ideia Gente A Cida Travou? Tá mudo Travou Karen Travou Tá bom Eu vou Eu vou passar Para uma rápida Fala De cada expositor Para já ir fechando Nós já estamos A três minutos Do nosso final Então eu peço Bom senso Para que a gente Realmente faça Uma fala rápida Para fechar Tá bom? Então quem quer começar? E aí a hora Que a Cida voltar Eu pretendo Dar a fala Para ela Para ela concluir O raciocínio Ok? Quem quer começar Gente? Bom, ninguém Estão me ouvindo? Karen me ouve? Sim Pode falar Annalise Deve causar espanto Se não causa Deveria causar espanto Alguns argumentos Que tentam Simplificar Ou esvaziar O debate Sobre o dispositivo Alienação parental Como por exemplo Alegações De que nós não precisamos Fazer pesquisas Para isso Isso é muito grave Nós estamos diante De um momento Muito obscuro Da história Do nosso país As pessoas Acreditam Que a Terra é plana Então pessoas Temos que ter Muito cuidado Com esse tipo De fala Porque nós Estamos debatendo A partir de um campo Que é uma ciência E uma profissão Eu costumo dizer Para os meus alunos Assim Olha pessoal Vocês não precisam Concordar com nada Do que eu falo Para vocês Nada Façam as suas Próprias pesquisas Vão vocês pesquisar Vão levantar dados Para que nós possamos Então Debater E outro dado Que é muito interessante Também Um argumento Quase poeril Que tenta cindir Uma relação íntima Que existe Entre a prática E a teoria Porque não existe Teoria sem prática Ou uma prática Sem teoria Porque até o senso comum Ele teoriza Então Pessoas Muito cuidado Com esse tipo de argumento Eles são preocupantes E ainda mais Nesse momento Da nossa história Basta afirmar É porque Eu vi na minha prática E isso me faz Lembrar muito Sabe o que? Os argumentos Do Richard Gardner Nos seus livros Nos seus artigos Que ele se baseava Em argumentos Supostamente lógicos Ou em supostas evidências Para defender A ideia De alienação parental Então O que ele fazia? Ele percebia Algumas críticas Aí rapidamente Ele mudava a argumentação Como ele fez inicialmente Que ele disse Que os casos De síndrome Da alienação parental Eles eram feitos Provocados Por mulheres Aí então Diante Das críticas Recebidas Pelo movimento De mulher Nos Estados Unidos Ele passou Então A mudar Ele mudou De um momento Para o outro Suas premissas E passa a afirmar Que agora Então ele já está vendo Que são 50% Homens alienadores E mulheres alienadas Então assim É muito comum A gente ver Essa mudança Constante De argumentos Na defesa Do dispositivo Alienação parental E mais interessante Ainda O movimento Eu trabalho Como psicóloga Clínica Psicóloga jurídica Sou professora Então não calha Esse tipo De argumento Ofensivo Que isso é Academicismo Senhores Por favor Olha o contexto Do nosso país Então não vamos Cair Nesse tipo De debate Então assim O que me chama Atenção Fazendo Estudos Sobre análise Do discurso Acompanhando Já há mais De uma década Esse desenvolvimento Essa expansão E aprofundamento Do dispositivo Alienação parental No Brasil O que eu noto É que Vem se esvaziando A ideia De que A lei Da alienação Parental Ela surge Efetivamente A partir De uma teoria De um psiquiatra Norte-americano Chamado Richard Gardner Eu já ouvi isso Inclusive Em outros debates Não Mas a lei Em nenhum momento Ela se baseia Na lei Na teoria Do Gardner Senhores Vamos pesquisar Vamos lá No projeto De lei Que deu origem A lei O projeto 4053 De 2008 Estou lá Escrito A alienação parental Ou a síndrome Da alienação parental Então é utilizado Como ideias sinônimas O projeto De lei Que deu origem A lei Da alienação parental O qual é baseado O qual é baseado Oi querida Está passeando de carro Está assistindo o debate Então Então Esses Esses argumentos Que tentam esvaziar Essas críticas Eles Não vão pesquisar O projeto de lei Que deu origem A lei Projeto de lei Esse Que se baseia Fundamentalmente Em textos De simpatizantes Da teoria De Richard Gardner Em textos Traduzidos Da internet Em textos Traduzidos Por associações De pais Separados Então Nós não temos Efetivamente Como desvincular No Brasil O dispositivo Alienação parental Da lei Da alienação parental E ainda Da teoria Do Richard Gardner Então Eu queria deixar Como recado Aqui Uma reflexão Que eu gostaria De compartilhar Com os meus colegas Especialmente Com os colegas Do judiciário Especialmente Com os colegas Da terapia sistêmica De casal e família É uma pergunta Uma reflexão Como é que vocês Trabalhavam Antes Da chegada Desse termo Aqui no Brasil Parece que antes Não se fazia nada Que nós antes Vivíamos No mais No mais Absurdo Escuro Em nossas práticas E quanto debate Nós tivemos Ao longo do tempo No campo da psicologia jurídica Apontando sim A necessidade De práticas Junto às famílias Procurando identificar E construir Recursos de trabalho Com essas famílias Porque o que se percebia É que os laudos É que os laudos produzidos Pelos psicólogos Eles acabavam Contribuindo Para incrementar O litígio Nas varas de família E esse mesmo aspecto Em 2017 Eu pude identificar Na pesquisa que fiz Sobre a jurisprudência Quando notei Que na verdade O argumento Da alienação parental Ele virou Uma espécie De perfumaria Ele serve Para qualquer coisa Então são pais Que se acusam Mutuamente São vizinhas Gente Vizinhas Estão se acusando De alienação parental Avós Que brigam Com seus netos Que brigam Com seus filhos Então Tem alienação parental Para todo mundo Então Se tudo está virando Alienação parental Então A ideia de alienação parental Deixa de existir E aí Meus caros Esse debate De que se existe Não existe Vamos lá Não é assim Nós já falávamos Há mais de décadas Sobre Alianças parentais Cisma geracional Coalizão O problema É que nós Colocamos Tudo isso De lado E passamos Então A seguir De forma A crítica A teoria Do Richard Gardner No Brasil Capitaneados E muito Pelas associações De pais separados Que viam nisso Uma forma Então De barrar O poder materno No judiciário E ainda Outras questões Que efetivamente Nós não vamos ter Tempo de debate Aqui Mas caso Tenham interesse Em aprofundar As suas reflexões Baseadas Em pesquisas Científicas Procurem Os meus artigos Tá lá No Cielo O meu currículo A minha prática Profissional Ok Então Obrigada A todos Pelo espaço De debate E fica aí Disposta A novas questões Pessoal Eu tô entendendo Que nós vamos Extrapolar Um pouquinho O tempo Então Quero perguntar Se tá tudo bem Pra vocês E repetir Pra nesse Intervalo Final Pessoal Pra gente conseguir Fazer um fechamento Sucinto Eu vou propor Três minutos De fala Pra cada Pra cada Expositor Ok Vamos lá Quem que quer Falar agora Eu também Tô achando O povo tá falando Aqui Segue o debate Tá ótimo Eu também tô Achando maravilhoso Mas a gente De fato Precisa caminhar Pro final Qual o expositor Que gostaria De falar agora Gente Vai ser aberta A fala Pra participantes Não Infelizmente Não temos Condição O que que a gente Vai fazer Clara Você que perguntou A gente vai Tentar sistematizar Essas Falas Por meio Do formulário E o chat E essa reunião Também tá sendo Gravada Tá Expositores Por favor Oi Posso falar Então Ok Bom Acho que A gente nos Gota Com certeza Hoje Essa discussão Com certeza Não é a intenção Do CRP E pelo contrário Acho que a gente Fomenta Cada vez mais Um debate Necessário Construções Coletivas Pra gente Tá pensando Nas implicações Dessa 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 temática Da alienação Parental Na psicologia E eu queria Lembrar Eu acho que Esse evento Ele é motivado Um pouco Por isso Também Pelas Recomendações Do Conselho Federal De psicologia Que como a analista Trouxe na sua fala Foram motivadas Por discussões Da própria categoria Nos congressos Realizados Nos CNPs Realizados Pela produção De um dos pontos Que tem sido Muito frisados Que foi levantado Nos últimos CNPs Que é a questão Da maior autonomia Técnica Ética E teórica Dos profissionais De psicologia Que atuam Na interface Com o sistema De justiça Ante a esses enquadres Ante aos desafios As tensões Do campo Então A gente sabe Que é um campo Permeado Por relações Entre disciplinas Entre áreas Entre saberes E sobretudo Falar da psicologia E do direito Em que muitas das vezes A psicologia Ela é capturada Nesse redemoinho De uma lógica De uma racionalidade jurídica De uma demanda De que a gente Enquadre Os sujeitos Enquadre Seus comportamentos Enquadre Inclusive A nossa própria atuação Nesse modelo Nesse paradigma Baseado na lógica Do direito Então Pensando nisso Eu acho que a gente Muitas das vezes Se reconhece Como sendo um fenômeno Como a Annalisa Colocou Produz nesse Afecto também Para nós Em termos de Limitações E cerceamentos Do que tange A nossa atuação Profissional E isso E isso Muitas das vezes Faz com que A gente Tenha uma prática Que fique limitada Que fique circunscrita E somente A identificar Somente A produzir Documentos Somente A trazer Essa resposta Para uma demanda Que não é Dessas famílias E que não é Também Da nossa profissão Então Colocar um pouco Nesse sentido E pensar Talvez na construção De práticas Como a gente Já vem trazendo Isso não é novo Acho que isso Está presente Nesse espaço Em que o psicólogo Se insere Na interface Com o sistema de justiça Práticas que estejam Para além De um caráter Meramente pericial A gente sabe Que a perícia É uma das possibilidades Uma das formas Possíveis Para a atuação Do psicólogo Nesse campo E que hoje Cada vez mais Se discute Uma perspectiva Crítica Social Articulada Com políticas Públicas Que considere E que situe Essa família Numa rede De fato De proteção Que não se centralize Exclusivamente Nesse dispositivo Nesse viés Nesse espaço Do âmbito jurídico Então trazer um pouco Dessa minha visão Dessa minha perspectiva Para que a gente possa A partir daqui Talvez avançar Em termos De pensar E construir Nosso fazer E agradecer Mais uma vez Pela participação Pelo convite E pelo evento Que foi muito bem Organizado Pela Karen Pessoal Quem que está faltando Falar Eduarda A Cida Já voltou? Cida Você está aí? Não Não, Karen Então, enquanto isso Vamos dar a fala Para o Eduardo Pode ser? Ou Tamara? Não, posso falar Posso falar Mas só temos Um pouco repetitivo Em alguns pontos Mas, enfim Como você mesma disse Karen É um tema Que suscita Muitos afetos Porque isso também Toca muito As experiências vividas Mas eu acho Que a gente tem Que enfrentar Com o debate Essas questões Eu ainda Eu continuo achando Que a lei Da alienação parental Ela foi uma Ela responde A uma necessidade Dos operadores De direito Da segurança jurídica Para os operadores De direito Mas eu acho Que ela impõe Pesados desafios À psicologia E não vejo Por que a gente Continuar Mantendo esse debate Porque isso Está aliando Questões muito Complexas Então, a experiência Que eu tenho De 21 anos De tribunal Em varas de família Quase todos Eles dedicados Esses anos Às varas de família É quem se lida Com todas as situações Que vocês podem imaginar Desde assim Quando criada a lei Em algum caso Ou outro Em sua particularidade Ter alguma consequência Que possa ter sido Positivo Porque, assim Mesmo sem essência A gente ficar aqui Fazendo Se apoiando a lei Mas até um ato Decisório Ele pode ter um efeito Estruturante Mas também pode ser Devastador Então, a gente tem Que realmente fugir Dessa lógica binária Maniqueísta Que é tão presente Tão comum Nos litígios familiares A gente lida Com uma complexidade Muito grande E num contexto Como já foi falado Aqui também De grandes justificações Judicialização Das relações interpessoais Então, isso é um Sem dúvida É um problema A gente sabe Que a manifestação De dor e sofrimento De uma criança Assim como Seus familiares Ela tem Uma complexidade imensa E a gente tem Toda a psicologia Para nos servir Então, uma das questões Que eu coloquei Em minha fala É se realmente Se a gente não vai Se não entra em choque Em conflito Com todo o campo De conhecimento Que não pode ser Afunilado em torno Apenas do trabalho Pericial Porque existe De fato Essa tendência E algumas pessoas Aqui eu vi Pelos comentários Eu tenho respeito Por vários colegas Todos eles Que participaram Do debate Do chat Mas há casos Sim Em que houve Inversão de guarda Ou então Que houve Uma divisão Supostamente equilibrada Ou até favorecendo Mais aquele Que se colocava No lugar De vítima Da alienação E com base Na lei Da alienação parental Ter se julgado Em seu favor E a criança Ser forçada A conviver Com essa pessoa E ter sido Devastador Para a criança Mas não são Todos os casos Também Então Eu acho Que também A gente tem que pensar Na nossa prática Inserida nesse contexto Obviamente Está ligado A práticas jurídicas A um conjunto De enunciados De produção De saber E verdade Ligado A práticas de poder Então Acho que existe Uma tensão Muito grande Muito complicada Entre a psicologia E o direito E a gente tem que levar em conta E uma das formas Só para concluir Quando eu trago A dimensão Assim como também As outras fases Que apareceram aqui De uma reflexão De um eixo Em torno Da política De gêneros Não é porque Se trata de uma leitura Pura e simplesmente Sexista Não se trata disso Mas se trata De justamente Mostrar Que existe Um conjunto De práticas Em torno Da questão De gênero Que produz Um novo olhar Sobre o sistema Familiar E por consequência Existe também Da gente Que a gente Possa desenvolver Outras ações Que não seja Só De fazer a perícia A gente A gente está Por cima Da realidade Concreta Das pessoas A gente não pode Deixar de avaliar Um caso Seja lá qual for Ainda mais tratando Na área de família Pensando em termos De igualdade Parental Frente a um conjunto De práticas Do poder Que impõe Uma desigualdade Entre gêneros Então a gente pode Promover ações Com base Nesse eixo De análise Também Fora que A gente tem Um conjunto Vasto De possibilidades De interpretar Esses fenômenos Familiares E eu tenho Uma bagagem Em psicanálise O quanto Que a psicanálise Pode contribuir Também Para poder pensar Inconsciente Sexualidade infantil Fantasia Realidade psíquica Uma série de coisas Pulsão E eu acho Que cada um Também tem Seu campo Cabedal de conhecimento E isso revela Revelador Da imensa gama De variáveis Que podem estar em jogo Numa situação De conflito E sofrimento familiar Tamara Por favor Pode falar Bom Até Seria importante Eu falar Do meu mestrado Meu mestrado Foi em alienação Parental Gente Então assim Lá eu vou Articular todos Os operadores Psicanalíticos Em Lacan Para demonstrar Como que a alienação Parental é feita E por que Que o prejuízo Da alienação Parental Ele é devastador Para a criança Só está certo Então se vocês Derem um google No meu sobrenome Na biblioteca da USP Vocês vão achar O meu mestrado Então é um Trabalho científico Assim como existem Muitos outros O que não existe É uma Uma Um estudo científico Tal qual o campo Médico Requer Para se comprovar Que exista uma síndrome Tal qual Descrita pelo Gardner Inclusive eu mesma Trabalho de uma outra Forma Acho que a teoria Da alienação parental A lei da alienação Parental Ela é descritiva Ela permite Que o psicólogo Faça uma compreensão Da síndrome A partir da linha Teórica que ele quiser Então por exemplo O meu mestrado Eu vou articular Como a alienação Parental Ela incide no processo De estruturação Da personalidade E os danos E os danos devastadores Quando uma das referências É retirada Da representação psíquica Dessa criança O quanto devastador é Então eu vou dizer Que isso incide Sobre um processo Que se chama Superalienação A gente é formado Para que ela consiga Se separar do outro Então essas incursões De frases Seu pai quis te matar Quando estava na minha barriga Ou a sua mãe Fez isso Esfaçado Isso é um ato De violência Se ele acontece Principalmente De forma reiterada Como foi o caso Da ligação telefônica Onde a mãe Sistematicamente Fazia o filho Ligar para o pai Dizer que ia assassinar ele E gargalhava Então nós não podemos Minimizar a gravidade Porque é alienação parental Não podemos minimizar Ela em relação A qualquer outra Forma de violência Pois seria uma omissão Nós profissionais Que trabalhamos Com a questão Da proteção Da criança Precisamos trazer luz A violência psicológica A violência psicológica Ela existe E a alienação parental É uma das formas Específicas de violência Que acontece No contexto de parentalidade E uma violência Ela não responde A métodos tradicionais De terapia de família Como foi o caso Onde eu atendi Uma família Como terapeuta familiar E aplicando o método sistêmico Eu recebi uma ligação Do fórum Falando assim Olha Tem uma pessoa aqui Que eu descobri Que é sua paciente E que me ligou aqui Dizendo que vai se matar E aí Enfim Lá pelas tantas Houve uma situação Onde A menina Diz que o pai Havia proibido De ela contar Todas as questões Que o pai Fazia com ela E ela tinha tentado Se matar E como ele proibiu De contar para mim Ela ligou no fórum E o fórum Me ligou Então assim Veja como é grave Ali onde há uma situação De violência A própria tentativa De tratado Contrista sistêmico A família Gerou um aumento Da prática De alienação parental Então o sustento Da lei É importante Ali houve uma necessidade De afastamento Do pai Porque a menina De 16 anos Corria risco Sob a guarda paterna Houve uma situação De forjamento Onde ela dá um soco Na cara da mãe E aí eu falo Mas o que você pensou Quando você fez isso Ela falou Ah, meu pai disse assim Para mim A sua mãe te xingou De burra Alguma coisa assim Ela falou assim Se eu fosse você Eu daria um soco Na cara dela Olha, não estou dizendo Para você fazer isso Basta se dizer uma vez E não precisa retirar Para que aquilo tenha um efeito E ela foi E deu um soco Na cara da mãe Entendeu-se Que havia um problema Na casa da mãe Inverteu-se a guarda Para o pai Que a mãe seria inadequada Ou violenta E aí descobriu-se Na terapia familiar Que era um caso De alienação parental gravíssima Onde esse pai induzia Essas meninas Contra a mãe Tá certo E aí Quer dizer A gente vê Que as abordagens alternativas Algumas vezes Elas dão Uma sustentação lateral Existem casos De violência Alienação parental Ela pode atingir A uma proporção De violência enorme A maior parte dos casos De alienação parental É moderado É a minha experiência Mas os casos Por exemplo De alienação parental Em nível pronunciado E severo Nós existimos ali Um prejuízo De capacidade parental Então Uma mãe que é capaz De levar a sua filha Em dez médicos Diferentes Sem um saber do outro Para comprovar Que o pai Fica doente Depois da visita do pai Sobrepondo remédios Que dão uma depressão Respiratória na criança Omitindo do pai Todos os médicos Que ela leva Para que possa Depois de cada visita Comprovar Que a menina Ficou doente Evitando que o médico Fale com o outro Isso é uma forma De violência Então a alienação parental Em níveis moderados E severos Ela combina Prejuízos Na capacidade parental De cuidado Pois a pessoa Imbuída do ódio Ela é incapaz De reconhecer O mal Que ela pratica Contra o próprio filho E de recuar Não é abordável Por terapia Por mediação Se você faz Uma pura abordagem De mediação Ou de terapia Individual Ou familiar Você pode estar Na verdade Dando ganho transgressor Então a lei Ela é necessária Em situações Como é necessária No caso de pedofilia Como ela é necessária Vamos ok Separar O que é uma alienação Parental leve Tá certo Uma alienação parental leve Ela acontece Num caso Onde um pai Ou uma mãe Ele aliena um pouco Mas ele é capaz De ativos conciliatórios Ele é capaz De compreender A importância do outro Na vida do filho E ele recua Casos moderados E casos severos Por que há necessidade Da aplicação da lei? Porque se trata De situação de violência Não se trata De ser binário Não se trata De patologizar Nem categorizar Há necessidade efetiva De proteção do Estado Com medidas confundentes Que protejam a criança De situação de violência Então a situação de violência Ela pode ser Tanto por uma questão De ruptura relacional Ou ela pode ser Por incursões Na mente da criança Que é o que o Garnet Chama de alienação parental Então pra mim Tamara Pouco importa Se a lei Chama banana Ou maçã Ou se chama Crianças réfenes Ou se chama Strange men Enfim A gente pode dar Milhões de nomes Como existem na literatura Ou se chama Cisma geracional A descrição Descrição fenomenológica Onde o ódio Um sofrimento No sofrimento No sofrimento atroz Diante de uma situação Dessa Sem o judiciário Sem a lei Sem a intervenção E a lei Não é punitiva Dos pais A lei Ela é protetiva Da criança Tanto é fato Que se a medida Cessar De alienação parental Não se aplica A lei Como se aplica Na lei Na pena Ou em medidas Cíveis Indenizatórias Onde passado O ato Você continua Aplicando a medida Então A intuição Do legislador Quando fez A lei Da alienação Parental Foi Ela não ter Claro que ela se utiliza Do poder coercitivo Como é o princípio Do direito Sem o princípio Da coerção Não se aplica O direito Então na medida Em que a pessoa Se recusa a recuar Ou a cumprir Uma norma Que o juiz Decide que é a justiça Na medida Em que a pessoa Recua Sendo que essa É a marca Registrada Do alienador A rejeição A lei A rejeição A entender Que o filho Não é sua posse Que não se pode Achovalhar De um filho Não se pode Achovalhar De um filho E disso Gente Leia o meu mestrado Tem milhões De Nós temos milhões De estudos científicos Sobre isso O único Estudo científico Que a gente não tem É o estudo científico Da síndrome Que insistem Em associar Com a lei E engrossando Para que Transforme isso Em algo Execrável Ou completamente Infundado Né Então Eu acho Que assim Esse negacionismo É uma coisa Assim que me preocupa Porque Nós estamos falando Das crianças Nós estamos falando De coisas que são Observáveis Na prática judicial Tudo bem Podemos discutir Em que medida Que o dispositivo Assim Tinha ou assado Agora Uma denegação Completa Nós estamos Negando o direito Da criança E conviver Como se obriga Um pai A conviver Com o seu filho Se não houver Uma medida coercitiva E a recusa Se não Né Então assim A lei Ela fala De uma gradação Né Para respeitar A alienação parental Leve Moderada e severa Não há que se aplicar Uma inversão de guarda E nem se aplica Em casos severos Em casos em que há um recuo Agora Na medida Em que um pai Que aliena o seu filho De forma grave Resiste Às medidas judiciais Às advertências E às diversas terapias Que o juiz Obriga Como querem Tirar a saúde mental De uma criança Se não for Através de medidas Tais medidas Previstas na lei São medidas do ECA São medidas do Código Civil Agora Por que negar isso Para a criança alienada Por que fazer Essa diferença Com a criança alienada Por que colocar ela Num grau menor Da criança que estrópia A molestação sexual Para que essa comparação Claro Reitero Nós precisamos falar Que existem níveis E níveis de alienação parental Agora Há níveis de alienação parental Onde prejuízos Da capacidade parental Estão associados A um ódio Que torna essa pessoa Desfuncional No contexto do processo O ódio Ele é capaz De muitas coisas Não podemos negar A capacidade do ódio humano A maldade humana Gente É muita ingenuidade Né Então O judiciário está Que ele precisa Fazer um basta Nesse ódio E no uso Dessa enxovalhação Que há na criança Obviamente Gente Quando houver Algo Caracterizado Então Se a gente tem um pai Violento Que bateu na mãe A vida inteira Que a criança Testemunhou isso Ainda que a mãe aliene Eu sou contrária A aplicação da lei E o Gardner também Ele diz A lei vai ser aplicada A que se ter um bom Genitor Presente Convivente Desde sempre Pagador De pensão Agora Não podemos Equiparar Pequenas Deficiências Parentais Ou pessoais A prática Violenta De um alienador Na mente Da criança E entrar Numa visão Sistêmica Aonde Há uma Equiparação Entre o Mato violento De um alienador E outras Menores Porque a gente Desprotege a criança Isso seria Só para finalizar Cari Seria o mesmo Gente Só para finalizar Então Seria o mesmo Que pegamos Por exemplo Um pai abusivo Sexualmente E começamos A trabalhar Toda a omissão Da mãe Que nós sabemos Na psicologia Nós estudamos Como há questões De histórico De vida Dificuldade De passividade Ou às vezes Até conivência Com abuso sexual Quer dizer Pontista jurídico Pontista clínico Ok Vamos trabalhar A omissão Da mãe A rivalidade Dela com a filha A negação Do abuso sexual Agora Pontista jurídico E psicojurídico Não há que se equiparar As deficiências parentais Dessa mãe Na proteção Do filho E na omissão Materna dela Com o que o pedófilo Faz E qualquer situação De violência Essa lógica Deve prevalecer Enquanto Se fala Que não há que se aplicar Uma lógica Binória Em situação De violência Gente Nós temos que proteger Então Tudo bem Se não estamos falando De uma situação grave É outra questão Nós estamos De uma situação Onde há uma situação Clara De opressão De uma pessoa Contra a outra Provocando um achovalhamento Esse abuso Esse abuso É disso Que nós estamos falando O resto Não é alienação parental Tá bom E aí a lei Não tem que ser aplicada Enfim E a mãe Mesmo se aliena E houve abuso sexual Não tem que ser aplicada Não há dúvida A mãe A mãe Ela pode alienar Porque sabe Que o pai Molestou Por exemplo Concordo Com questões De que Há uma situação Eu vou solicitar Que você finalize Não Mas eu sou Eu sou empática Gente A situação De que eu acho Que tem uma Omissão generalizada Da situação Da violência Essa é a minha posição Há uma situação Generalizada Da guarda compartilhada Como um bem maior De que assim O bem é do adulto De conviver com a criança Em situações Que a gente tem um pai violento E obriga-se A guarda compartilhada Então assim Há uma presunção De que tudo é oriundo Do conflito parental E a guarda compartilha Então entenderam Assim como há também Essa situação Essa omissão em relação A uma situação De posição Em situação de violência Que não há uma posição Então fica tudo Num padrão Onde os profissionais Eu entendo que Acabam se omitindo De uma posição mais firme Porque é duro pra gente Não é nada agradável As reprimendas Que você sofre Eu acho encalhamento Que você sofre Quando você adota Uma posição Acho confortável Falarmos que tudo É problema do litígio parental E não adotarmos Uma posição clara Quando é o caso Do caso Do caso que a gente Tá trabalhando Tá bom? É isso aí, gente Obrigada Obrigada, Tamara Pelas suas considerações Gente, eu lamento Ter que fazer esse papel De ter que cortar a fala Mas eu gostaria de dizer Que a fala foi dada O mesmo tempo de fala Foi dada pra todos Os palestrantes Tá? Pra finalizar Eu gostaria de pontuar Ouvindo todas as falas Nesse encontro maravilhoso Que tivemos Ontem e hoje Que o maior desafio De um conselheiro Do Conselho Regional De psicologia É a Esculpa Principalmente Quando esse conselheiro Participa de comissões Estratégicas E polêmicas Como as duas comissões Que eu presido Que é a comissão De psicologia jurídica E a comissão De orientação e ética Particularmente Como profissional Eu tenho um posicionamento Sobre várias questões Aqui colocadas A respeito do tema Da alienação parental Mas não me propus A discuti-las Nesse evento Esse evento foi feito Pra que a gente Escutasse Os convidados São comissões Que se propõem Então a escuta Dos profissionais E da sociedade Bem como O acolhimento Do que se fala É um desafio Fazer uma gestão Educada E respeitosa De todos Os posicionamentos E colocá-los Acima das minhas Próprias convicções Pessoais e profissionais Eu, Karen Michelle Esber Conselheira Estou me comprometendo A levar O debate Aqui realizado Ao Conselho Federal De Psicologia A partir Da existência De todas Essas tensões E contradições Que aqui presenciamos Como uma expressão Do contraste Inerente Ao campo Da alienação parental Como militante Do movimento Dos direitos Das crianças Adolescentes Convido Todos os presentes A voltarmos O nosso olhar A elas E a reduzir O seu sofrimento Pois são A parte mais Vulnerável Do processo Só para finalizar Já vou passar Para a Cris Que quer fazer Uma fala Também Mostrar A nossa Máscara Do 18 Maio Que é o Dia Nacional De Enfrentamento Da Violência Sexual Contra Crianças Adolescentes Toda live Eu mostro A máscara Para a gente Realmente Lembrar De que lugar Que a gente Fala A gente Fala Do lugar Da proteção De crianças A gente Fala Do lugar Da não Violência E do lugar Do acolhimento Do sofrimento Muito obrigada A todos Os palestrantes A gente Teve Debates De alto Nível Aqui Eu gostar Eu só tenho Gratidão Eu só tenho Agradecimentos A todos Vocês Cris Por favor Ah gente Pera aí Antes de eu Falar com a Cris Perdão Vou colocar De novo Eu vou pedir Para vocês Não colocarem Mais comentários No chat Por favor Parem de comentar No chat Agora Que eu vou Colocar o link Do formulário Para quem Não conseguiu Ainda Preencher o Formulário Encontrar o link Tá bom Cris Nossa vice-presidente Do conselho regional De psicologia Da nona região A fala é sua Obrigada Karen Antes de iniciar A minha fala Eu quero só Trazer um pedido De desculpas Da Cida Que passou mensagem Aqui no privado E diz que não conseguiu Voltar Teve problemas técnicos E pediu para cumprimentar Todos os presentes Em nome dela Ok Bem O que vimos O que vimos nesses dois dias Aqui Por três momentos Foi um apanhado Riquíssimo Feito Cuidadosamente Com estudos Trajetórias Pesquisas E fazeres profissionais Para além do estudo Da lei E das teorias Envoltas Nesse aparato Tivemos os olhares E as significativas Escutas Diante das perguntas Que nos foram feitas A partir dos eixos Estruturantes Dessas discussões Falas Que não se resumem Que não resumem A questão Mas ampliam O debate E os diversos Posicionamentos Apresentados Subsidiam a busca Incansável Pela identidade Que norteia O nosso exercício Profissional E possibilitam O questionar Dos lugares Que ocupamos Na condição Da psicologia Enquanto ciência E profissão O CRP09 Se orgulha Em receber Virtualmente Cada um Que esteve conosco Abriantando o debate Possibilitando A construção Coletiva De referências Diante de tema Tão complexo E tão ricamente Debatido Nesses três momentos Famílias Relações Contextos Que são abraçados Pelo nosso Fazer profissional E que precisam Ser vistos De forma única E apesar de que Enquanto o sistema Conselhos Nos cabe pensar O alinhamento E a orientação Para o exercício Profissional Que possamos A partir De tão singulares Exposições Ampliarmos Os debates E a nossa Compreensão De que não se trata De uma questão Que possa ser Simplificada E que a subjetividade Não cabe em caixas Obrigada Muito obrigada Pessoal Então eu dou Por encerrado Esse evento Os certificados Tem gente Perguntando Sobre os certificados Os certificados Tem que ser Buscados No próprio Simplano Não é Cris São quatro dias Para eles Ficarem prontos Exato Cris Ok E o formulário Novamente Eu estou chata Com essa história Do formulário Mas ele vai nos ajudar Bastante nessa sistematização Tá bom Pessoal Muito obrigada Podem ir Cris Você que está Como host Né? Encerra então O evento Para a gente Vou encerrar Obrigada Uma boa tarde A todos Bom fim de semana Obrigada Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Enfim.